Deixa eu te levar pra tomar um café No meu mundo favorito Onde o sol beija a nossa pele Nas manhãs de tons azuis Jardineiro, plantei flores coloridas no jardim Do eu e você Andarilho no caminho que senti Cantei pra você me ouvir E tudo que eu quero é viver As margens do rio irá ser Mais do que adiantaria Se não tivesse você Pra me fazer feliz Deixa eu te contar Eu não gosto de café E o meu mundo favorito É onde você está E onde você quiser Te levo comigo Vem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deixa eu te levar Pra tomar um café No meu mundo favorito Onde o sol Beija a nossa pele Nas manhãs de tons azuis Jardineiro, plantei flores coloridas no jardim Do eu e você Andarilho no caminho que senti Cantei pra você me ouvir Tudo que eu quero é viver As margens do rio e descer Mas o que adiantaria Se não tivesse você Pra me fazer feliz Deixa eu te contar Eu não gosto de café E o meu mundo favorito É onde você está E onde você quiser Te levo comigo, vem Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá Eu, 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 eu Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá la 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 Deixa eu te levar Ai, uau! Eu deixo você me levar, gente! Olha só, eu quero começar o programa primeiro agradecendo a Marjú, mas mostrando uma realidade da vida. Vamos ficar aqui, olha só. A vida é feita de altas e baixas. Isso aqui é o que prova a vocês. Olha só, Marjú, abaixa aqui um pouquinho para me dar um beijo. Eu já estou no salto, minha santa. Eu botei um saltinho bem pequeno hoje. Você bota para de humilhar, meu Deus do céu. Que delícia, Marjú, abrindo lindamente o nosso Sem Censura, com essa potência de voz, esse talento. Muito boa tarde a vocês, meus amores, que estão dando seu tempo e sua audiência para nós. E bem-vinda, Marjuzinha, bem-vinda. Muito obrigada. Pode sentar lá na bancada. Essa bancada é linda. Boa tarde a todo mundo! Olha aqui, gente. Essa baiana, Marjú, essa baiana, que é uma das maiores revelações da nossa música, que a gente vai conversar bastante. Bem, agora, olha só quem está na nossa bancada de hoje. Essa bancada é muito maravilhosa, né? Ela, maravilhosa, atriz, roteirista, Patrícia Travassos, minha amiga, que está arrasando no teatro com uma comédia maravilhosa que eu já vi duas vezes. Duetos, eu vi duas porque é dueto, vocês estão entendendo assim? E o dueto, por causa de quem é o dueto? Porque tem o ator Eduardo Moscoves, que faz esse dueto em cena com a Patrícia, que também está aqui para falar da peça, da novela, da série. Está cheio de assunto esse garoto, ele fala muito, entendeu? E como a nossa... Vamos falar de nossa saúde mental, que é muito importante, é um assunto sério. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, está aqui a psiquiatra e neurologista Vanessa Miller para falar de transtorno bipolar. Olha lá. E para fechar esse timaço, o nosso debatedor, criador de conteúdo, meu queridíssimo parceiro, Muca. Muquinha, querido. E você de casa, olha só, já falei para vocês algumas vezes, vou falar de novo, numa boa, você pode participar, manda suas perguntas, manda, quem sabe, seus elogios, manda, assim, umas criticazinhas, crítica não precisa mandar, não. Mas pode mandar suas dúvidas pela nossa hashtag, sem censura, ou pelo nosso zap, 21 é o prefixo, 99035329. Vou repetir, hein? 21, prefixo, 99035329. E a gente começa a nossa conversa da nossa tarde de hoje com essa atriz maravilhosa, apresentadora, escritora, diretora, compositora, generosa, minha amiga, querida Patrícia Travassos, que está arrasando nesse espetáculo do Etos, que, aliás, veio meio assim, para você, foi um presente para você, não foi? Eu acho que foi, uma coisa que caiu dos céus, né? Porque eu não conhecia os produtores, nunca tinha ouvido falar deles, eles nunca tinham feito peça alguma, eles trabalhavam com marketing, não sei porquê. Aliás, eu tenho que perguntar para eles, o que eles pensaram? Vamos ligar para eles, eles estão em Nova York agora. Estamos ligados em produção, perguntam por que eles pensaram na Patrícia Travassos. Mas assim, apareceu, assim, em 2020, em plano da pandemia, sabe? Mandaram no celular, eu falei, manda aí para eu ler aquela peça enorme, tinha duas horas lendo aquela peça, sabe? E eu falei, ah, legal, legal, mas quando é que a gente vai montar isso? Estamos na pandemia, e aí, sabe, foi aquela coisa que foi, todos os projetos foram, eu tinha um projeto com o Paulo Gustavo de fazer 20 capítulos da série Minha Mãe é uma Peça que ia ser na Globo, sei lá onde, um desses canais, eu já não entendo mais direito, mas Globoplay, se ela não está com a plataforma, era Globoplay, né? E aí, esse negócio já foi se empurrando por causa da pandemia, os 20 capítulos virou 40, então, você falava assim, quando é que tudo isso vai dar? Para onde que isso tudo vai parar? Quando é que você pode dizer sim para uma coisa? E eu tinha um, aérea, né, que eu fazia, eu tinha conseguido patrocínio, eu tinha conseguido tudo para voltar com aérea, com patrocínio. A gente está vendo vocês dois em cena lá, gente, que maravilha. E aí, minha filha, veio esse convite, e eu disse sim, mas eu disse sim sabendo que eu não sabia quando, entendeu? Você disse um sim assim, sem dar a dimensão do que seria. Eu falei sim, porque é pandemia, você vai falar o quê? É tal, é tudo sim, né? É que é sim para ser agradável. É um sim para ser agradável. Mas assim, eu falava, olha, essa peça está muito grande, tem que ter piada, não está ainda piada para brasileiro, é uma peça inglesa antiga, tem uns 20 anos ela que foi escrita, é um sucesso em tudo quanto é lugar que ela faz, mas eu soube que tem certos lugares que só montam dois quadros, são quatro quadros. Aqui são quatro quadros, é. Mas o autor autoriza que a gente, que a gente torne a peça, o humor da peça próprio para cada lugar. para entender que a gente mexa um pouco na... E você falou que em alguns lugares são dois quadros, porque a gente, só para explicar para o nosso telespectador, são quatro quadros, são quatro esquetes, vocês dois, e não necessariamente vocês fazem sempre casais. Não, não são casais. São duas pessoas. Acho que só tem um que é um casal, né? E que está em processo do divórcio. Que está no processo de divórcio. É uma peça sobre relacionamento afetivo, sobre... Eu acho que quando eu comecei a fazer a peça, eu achava que a peça era o medo da solidão. É, eu também pensei, eu vi duas vezes. É o medo da solidão. Ninguém ali quer ficar sozinho, todo mundo está procurando de alguma forma um link ali. O mesmo casal que está separando tem uma dificuldade, tem esse casal no início que é aplicativo, que também topam qualquer coisa, né? Isso é maravilhoso. Esse casal do aplicativo, eu não posso dar spoiler aqui, porque é de matade ali. Fica falando muito. Tem um casal que é o gay e a secretária dele que também tem uma relação... O Du Gay, gente. Ele faz um gay. É, eu vi! Mas sabe o que é curioso? Eu queria saber, a peça chegou para você. Como é que o Du entrou na história? Como é que foi esse encontro aí? Conta aí, Du. Como é que você entrou? A história foi que o Neco, o Ernesto Piccolo, que é o diretor, a gente é próximo, né? Nós, né? Somos próximos do Neco, assim, uma figura querida, um artista querido e ele já tinha me convidado algumas vezes para fazer algumas coisas e nunca tinha rolado, efetivamente. E ele me chamou para fazer essa peça e não rolou. E aí, então, eles fizeram uma primeira temporada da peça. O que deveria ser numa primeira ideia do espetáculo em relação... Estavam voltando da pandemia, então ainda estava naquele momento em que as pessoas sentavam com um lugar de distância do outro, de máscara e tal, né? E a peça foi muito bem dentro daquele universo pós-pandêmico ali e tal. Só que a peça tinha um tempo de existência, que era fazer Rio, fazer São Paulo, fazer quatro cidades, se não me engano, né? E encerrar. E aí, aconteceu de um teatro de São Paulo, o FAAP, acenar com um convite para eles para fazer uma temporada de cinco meses em São Paulo, que é uma coisa raríssima hoje em dia, né? Um teatro... Um teatro oferecer uma pauta já tão longa, né? Raríssimo. E, paralelamente, o patrocinador também acenou dizendo que queria continuar com o espetáculo. Nisso, o Marcelo... Faria, né? Marcelo Faria. Que fazia o... O Marcelo é... Fiquei com uma piada boba na música. O Marcelo Faria, São Paulo não conseguiu, né? O Marcelo fez, né? Ele fez a primeira temporada. Ai, meu Deus. E aí... O ruim da intimidade é isso, né, cara? Eu peço, que aí a gente envolve pessoas que vão ficar olhando, assim, cara. Mas, enfim, o Marcelo fez a primeira... E quando encerrou, assim, então, essa primeira temporada, é como se tivesse terminado realmente, assim, o espetáculo. Acabou, foi ótimo, tal, não sei o quê. Foi quase um ano, né? De uns oito meses, né? E o Marcelo também, ao mesmo tempo, recebeu um convite para fazer um trabalho na televisão e aceitou, né? Lógico. E aí, o Neco, ficaram naquela, quem é que a gente chama, tal, para fazer e o Neco lembrou de mim. Falei assim, ah, vamos falar com o Du de novo, né? E eu estava no movimento do sim, né? Quando ele me ligou, eu fechei. Como ele falou, o Neco é Ernesto Piccolo, diretor incrível, diretor da minha peça também, do Odessa e Santas, e uma pessoa, né? Um querido. É muito bom trabalhar com ele. Muito bom. Porque é uma pessoa que deixa, ela deixa, é uma coisa meio coletiva. É. É uma coisa muito orgânica, sabe? As coisas vão acontecendo. Eu até hoje, eu tenho até vontade de pegar de novo o texto original e ver onde que a gente chegou, assim, sabe? A gente foi chegando nos lugares que, e o Neco empurra muito, ele também tem uma, um bom olhar de comédia, né? Tem, total. Ele ajuda muito, assim, a te dar uma piada, te dar um, não precisa isso, basta fazer aquilo, é muito legal. Agora, vocês dois já tinham trabalhado junto em televisão em algum momento? Não. Porque é uma química em cena inacreditável que vocês conseguiram. Todo mundo fala isso. É. E eu sinto, além disso também, talvez até por isso, que o público se identifica muito com todos os personagens, porque, na realidade, são oito personagens, né? São oito personagens, quatro casais, é. Dois vezes quatro? Quatro em quatro. Mas eu percebo, as duas vezes que eu fui, pelo que eu ouço falar, que eu escuto falar, que as pessoas se identificam muito com todos os personagens. É. Quando a gente, quando eu cheguei na peça, né? Então, que é uma outra situação que, para mim, foi a primeira vez, que foi o fato de substituir um ator, né? Numa peça já pronta. Quer dizer, todo o processo de descoberta, né? Trabalho de mesa, né? De adaptação, trabalho de mesa que a gente faz mesmo. Tudo aquilo eu não participei, né? E já cheguei com, por mais generosos que eles tenham sido, né? Patrícia e Neco, existe um espetáculo já com uma concepção, né? Já está feito o espetáculo, está montado, tem marca, uma outra marca, a gente mexeu, e como é que você entra ali naquele ritmo, né? Naquele... Muda tudo, né? Muda tudo, porque eu também, eu tive que entrar num outro tom, outro ritmo, outra resposta, outra música, outro time. Eu me lembro de ter te encontrado, você dizendo que estava amando, estava ensalando com o Duma, estava enlouquecida, que ela falou assim, isso é outra peça que eu estou fazendo, né? A gente teve pouco tempo, né? Também. A gente teve pouquíssimo tempo. A gente resolve até hoje as coisas em cena. É lógico, claro. Todos os dias a gente combina alguma coisa. Vocês não tinham trabalhado juntos, mas vocês já eram amigos, ficaram amigos. Agora a gente percebe... Eu tinha trabalhado com a Cíntia, mulher dele, Cíntia Haller. No Alternativa Saúde, né? No Alternativa Saúde. Só que era também um trabalho que a gente mal se encontrava, porque a Cíntia fazia a parte mais corpo, não sei o quê, as matérias fora, e eu fazia mais as cabeças, as entrevistas. O que trabalhar com amigos às vezes pode ser selada, né? Se você tem muita intimidade também. Vocês podem contar. Você conhece bem a pessoa e você nota assim, ih, fulano, hoje não está gostando. A plateia riu na hora errada, atrapalhou o fulano. Você começa a perceber. Rola isso também. Eu acho que palco é a coisa mais íntima que tem. A gente fica... Desmudo, né? A gente conhece a pessoa, a gente fica com uma intimidade, mesmo se a gente estabelece. Porque... Não sei aqui, nós três trabalhamos em palco. Eu não sei como é que é para você. Mais quatro. E quatro, claro. É que agora você está trabalhando de... É, você é mediadora. Você não faz pós-a-mesa. Mas é um lugar que a gente fica tão vendido ali. A gente está tão exposto. Desmudo, né? Tão vulnerável. Vocês ficam ansiosos. Até hoje. A gente... Ainda dá aquela... Vou te contar. A gente recebeu um convite, aceitamos e vamos participar do Festival de Teatro de Curitiba, que é um festival super tradicional, um dos nossos festivais mais importantes que a gente tem, internacional, tal, tal, tal. Eu já participei algumas vezes do festival. E duetos... Só que eu participei com peças, sempre peças para pouco público, assim, pequenas, né? E a gente está indo com uma atração meio popular, assim, né? Então a gente vai se apresentar no Guairão, que são duas mil e tantas pessoas. Nossa, já fizemos. E as duas apresentações estão quase esgotadas e tal. Mas, agora, esse final de semana, a Patrícia, do nada, vai assim... Ai, estou nervosa com Curitiba. Não está me dando nervoso. Eu penso em Curitiba e dá um nervoso. É bom, né? Porque, assim, tem um outro público, né? É um outro público que a gente vai experimentar o espetáculo, né? Com outro humor, né? E Curitiba é bastante específico, assim como a parte norte do país, né? O sul e tal. É bem regional os humores, né? Como eles se mostram na plateia, como recebem, né? Não que eles não gostem do espetáculo, mas reagem de uma forma diferente. Se bem que Curitiba também, nesse caso específico, é um público de festival também, né? Então, assim, o fato de ser muito grande, né? Como é que a gente vai adaptar Dá responsabilidade também no festival. Eu fico mais grande daquela risada. Quando é que ela termina? Não espera muito, não. É isso que quer. Aí não vem a risada, aí pronto, aí... Não, mas assim, duas mil pessoas rindo é uma coisa muito grande. Que horas aquilo acaba para a gente... Para a gente dar a fala, né? É. Isso é outra coisa engraçada, esse negócio do ansioso e essa coisa da piada é engraçada. Porque, assim, tem lugares que, quando eu estava ensaiando, a Patrícia falou assim, isso aí é tiro, hein? Isso aí falou... Eu já fico assim, caraca. E se não rirem, né? É. Estava rindo, rindo, rindo. Mas hoje... Fica naquele estresse, já fica naquela angústia. Exatamente. Agora, a gente está fazendo espetáculo. Vem assim, isso aqui sempre tem risada. A gente já fala esperando um pouquinho o rio. E a galera não ria por algum motivo. Você vê que o da sambada, assim, cara, cadê a risada, né? Cara, tipo... Dá uma balançada. É uma delícia. Cada espetáculo é um. E essa coisa da ansiedade, que a gente... Eu defino mais como um frio na barriga, assim, mais churamente falando. É uma isquemia mesentérica. É o que é que eu tenho? É isso. É o que é mesmo que eu tenho? Olha só, neurologista não é romântico. Mas fala o que eu tenho. Olha só, neurologista não é romântico. O que as pessoas falam, ah, é aquelas borboletas, aquele frio. É uma isquemia mesentérica por uma descarga adrenérgica periférica. É o nome bonito. É sério, gente. Não, eu não tenho isso, não, gente. Escreve isso. Eu vou deparar. Eu estou com uma isquemia mesentérica. Desentérica quer dizer que está com dor de barriga? Na verdade, é que está diminuindo a circulação aqui para a barriga. É isso. Assim, está diminuindo o sangue na barriga. Aí o pessoal fala... Eu achei que aumentasse o sangue na barriga, não? Nada. Quando está estressado, o que você prioriza é mais o cérebro. Então, o resto, você vai fazer digestão se não vai? Ô, Maju, você tem, você costuma ter isquemia desentérica? Tem essa isquemia desentérica? Tem essa. Gente, olha só, eu já estive em lugares muito diferentes, mas, obviamente, com públicos gigantescos em alguns momentos, outros não. Eu esperava que eu tivesse um momento, assim, muito nervoso, mas não bate. Chura! Não, Maju. Tranquilíssimo. Muito debate depois. Eu acredito. Eu já fiz, aí eu faço, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu fiz certo? Ai, meu Deus, será que a voz ficou colocada no lugar certo? Será que eu paguei um mico e errei a letra? Mas eu vou te perguntar, antes de entrar em cena, você não fica nem um pouco com o esquemismo? Com o número de pessoas. Não necessário. Deixa eu só fazer um, senão todo mundo vai achar, por favor, né? Assim, é uma redução. Nem todo mundo tem essa... Nem todo mundo tem frio na barriga, nem todo mundo tem borboleta na barriga. Mas olha, eu vou te falar, Vanessa. A Fernanda Montenegro falou, né? A gente sabe dessa frase. Você não fica... Se você não tem esse... Acho que é medo de... Não, eu prefiro o frio na barriga. Você me desculpa, doutora Vanessa. Eu vou continuar com o frio na barriga, não vou ter esse trecho daí, não. Eu falo no frio na barriga, porque senão ninguém entende. Não adora, não adora. Não adora, não adora. Se você não tiver isso, o dia que ela não tiver mais isso, ela para de trabalhar, porque isso é que é o... Nesse programa, toda vez antes de começar, é ao vivo, né, gente? É um pouco teatral aqui. Então... Aqui dá a primeira varinha. E aí dá. E vocês estão acostumados com câmera. Exatamente. Pobres, mortais. Você está com a de teoria? Eu estou... Eu estou... Não estou naquela zona de conforto, jaleque, então você imagina, né? Não, estou... Dá um friozinho, assim. Dá um friozinho. Não consigo, sim. Você fica meio alteradinho a tia atrás. Eu tenho uma coisa mais assim, em determinado momento, quando eu chego aqui, ali já está. Eu tenho algo que eu... Um mecanismo que eu talvez ative na cabeça de, olha, eu já estou aqui, não tenho para onde ir, eu preciso fazer isso acontecer, não tenho muito tempo. Foi. E aí eu não sei para onde que vai o nervoso. Para algum lugar ele vai escondido, mas quando acaba, de fato, é quando... É que você fica... Bate tudo. Eu falo, gente, o que aconteceu? Mas você que eu acho também que cantar deve soltar uma energia, né? É, que é diferente da gente que é numa memória, num timing, não sei o quê. Cantar é uma coisa muito mais... Mas e o corpo? A expressão do corpo? E a marcação? Fico pensando você, gente. É texto para dar, esperar o colega de cena devolver, ver a reação da plateia, saber da luz da marcação, muita coisa. É muito importante. Gente, Patrícia, sim. Eu queria falar de Patrícia porque a gente se conhece a vida inteira, né? A gente se conhece do Posto 9. E agora a gente é vizinha. E agora a gente é vizinha. Gente, que delícia. E aí a Patrícia fez parte de um grupo de teatro. A Asdruba trouxe o trombone, que foi uma coisa que revolucionou. Eu era adolescente, assim, no Teatro Upanema, a gente ia para a praia no Posto 9, aqui no Rio de Janeiro. Gente, era o seguinte, ela chegava com o corpasso que tinha, eu olhava e dizia assim, ai, meu Deus do céu, eu quero ficar igual a ela, quero ficar igual a ela. Mas não só por causa disso, não, por causa do time de comédia em cena. Que grupo era aquele? E assim, e a importância que o Asdruba teve para todo o que veio em seguida, né, dos outros grupos. Queria que você falasse para quem é novinho, para a geração Z, que não... Não sabem aí. Gente, vocês não sabem o que é, gente, geração Z. Eu queria que você falasse um pouquinho do Asdruba para a gente, por favor. Caramba, é difícil falar só um pouquinho do Asdruba, mas foi um grupo de teatro que aconteceu nos anos 70, 74, 3? Era por aí, 73, 74, era por aí. que a gente estreou o Trato Milhão, que foi uma formação que aconteceu, porque era um grupo que já existia, tinha ficado só a Regina Casela, o Fernando Guimarães e a Milton Vaz Pereira e eles estavam chamando pessoas para ensaiarem com eles para formar um novo grupo. E eu fui chamada numa dessas coisas, eu nem sabia quem eram eles, eles já tinham um certo nome, eles já tinham feito duas peças que eles desconstruíam as peças, sabe? E faziam, pegavam clássicos e faziam do jeito deles e faziam o maior sucesso, mas ainda era bem local, era no Rio que fazia sucesso, mas eu não conhecia, eu fazia tablado com a Luíse Cardoso, minha professora, e aí do nada me chamaram para participar de um desses ensaios, e quando eu entrei nesse ensaio, eu falei, cara, sabe o amor à primeira vista? É que é o meu povo, eu não conhecia ninguém lá, mas eu conhecia, a Luíse também estava e o Evandro também estava, que eu já conhecia da praia, era já amigo. Aí eu já me senti super em casa, mas eu não conhecia ninguém, mas eu nunca me senti ali avaliada, estou sendo assim, testada, se eu vou entrar, se eu não vou entrar. Eu tinha entrado ali, era o meu lugar, sabe assim? Aliás, tem um recadinho para você, de alguém que é devolta, VT, por favor, gente. Ai, gente, recada. Oi, Cissa. Poxa, eu estou adorando você no Sem Censura, é a sua cara. Ontem eu vi, vi o rap de improviso que você fez, sensacional. E que bom que você está recebendo a minha querida amiga e irmã, amor, Patrícia Travassos, a gente se conhece desde 1500, nas praias do Pia, era coador, depois começamos a descobrir o mundo juntos, o mundo da arte, com as Drubal, trouxe o trombone, depois seguimos juntos também na Blitz, ela dirigindo comigo, peças do Bando Endes, então a gente tem uma parceria, assim, nas artes e na vida, assim. Queria mandar um beijo para a Patrícia, para toda a banca aí do Sem Censura, para você, queridíssimo amor. Um beijo, valeu. Ah, beijo, Evandro, lindão, né? Fofo, fofo. E teve essa, uma coisa só que eu queria voltar a falar, antes de falar da Blitz, é que o Trate Milhão, gente, tinha cinco horas. A gente nunca tinha passado o espetáculo todo. Olha, Du, a gente nunca tinha passado o espetáculo todo. Nunca passaram o espetáculo todo. A gente não deu tempo. Não, foi nas treques. Pois é, então deixa eu só explicar o processo. Vou fazer bem rápido. a gente se encontrou, deu certo aquele grupinho, vamos falar de quê, não sei, vamos falar da gente. A gente começou a improvisar cenas, improvisar cenas. O Hamilton editava aquelas cenas e começou a dividir em coisas. A gente começou a falar da nossa recém-adolescência, sabe? Família, comunidade, colégio, tinha oito blocos o Trate Milhão. E a gente começou, aquele negócio ficou enorme, gigantesco, a gente ficou nove meses, a gente trabalhava todo santo dia, o dia inteiro, em qualquer lugar, qualquer sala que emprestassem para a gente, sem um tostão todo mundo, sabe? Era uma coisa. Durante nove meses, o tempo de fazer um filho. É, uma gestação. E era naquela época da ditadura, todo mundo numa situação difícil, os teatros, sabe? Tinha acabado, os teatrões todos de São Paulo, todos aqueles grupos tinham presos, sumiram, desapareceram. E a gente ali naqueles purões, né? Fazer um trate milhão. quando a gente estreou, a gente nunca já passava a peça inteira. A gente passou o primeiro ato, todo mundo... Não, agora tem o segundo. E a gente não sabia que demorava tanto. Cinco horas, gente. Uma rave. Mas não parecia. Não, mas depois a gente secou, secou, secou. Mas era um espetáculo que falava muito de verdade e eu acho que o grande lance do Trate Milhão foi falar de uma coisa que estava acontecendo com todo mundo. então as pessoas achavam que a gente podia entrar em cena para participar do espetáculo com a gente. Outra meia dava um blackout e quando abria a luz tinha três pessoas dentro do negócio e não tinha cenário nenhum. A gente desenhava os cenários fingindo que era uma porta, fingindo que era o quarto. De repente, uma pessoa onde era a porta, entendeu? E a gente quase sabia o que fazia. Eles invadiam a cena, eles achavam que faziam parte daquilo, de tanta identificação, entendeu? E agora eu esqueci de ter falado. Não, revolucionou, olha, revolucionou. Desculpa, Muka, tinha que mostrar o texto, você ainda pegou aquela coisa de mostrar o texto para a censura, fazer ensaio para a censura? Todos os lugares que a gente ia. Aquela censura, lembra de uma mulher chata pra caramba. Todos os lugares, está no Rio, vai para a Petrópolis, passa, passava aquelas três senhoras e tinha a Nú no Trate Milhão. Se me lembro. Tinha todas as drogas que você ia imaginar, que a gente não falava o nome de nenhuma droga, era tudo pá, e não sei o que. O público, o público, em três minutos de peça, ele entendia e começava todo mundo a rir, porque a gente ficava todo mundo num quadradinho no banheiro. Ficava todo mundo num quadradinho, tá, 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 saia todo mundo diferente. O censor não entendia? Claro que não. Não, já nada. E a gente passava a peça assim, a gente falava, a gente falava, a gente quer ver o Nú. O Nú muito rápido, mas era assim, a gente estava numa, era a cena de, era uma coisa de acampamento, não sei o quê. E era um Nú, assim, todo mundo numa barraca vendo um disco voador e aí está todo mundo. Agora, Patrícia, o Tratme, que fez história mesmo e eu acho que fez parte da vida de muita gente, inclusive de atores mais jovens que seguiam essa linha, mas eu acho que te deu uma cancha, essa é a pergunta, não sei se te deu, você já tem, de comédia, assim, porque, por exemplo, quando eu vejo duetos, quando eu vejo você e Du, assim, eu vejo você assim, o teu tempo de comédia é, e a vida inteira, você faz uma comédia, eu não acho fácil comédia, não. Não, é muito difícil. Eu acho em momentos mais difíceis do que drama, porque o time da comédia, você segurar o público e dar a piada no tempo certo, é difícil. Você acha que no Asdruba, no Tratme, foi um belo do exercício, você tem isso em você? Eu acho assim, essa coisa de grupo é muito legal, né? Eu acho que eu tinha, eu era assim, quando eu era criança, eu era a engraçada da turma, sabe? Tem isso também, né? A gente é a engraçada da turma, faz personagem, todas as férias eu voltava com três personagens, maneiras de falar, dava apelidos para as pessoas, tinha essa característica. Eu acho que ficou no Asdruba quem se identificou com aquele universo, né? Claro, claro, claro. E aí, nós todos crescemos ali, sabe? Sim. Porque um emprestava para o outro informações, eu peguei muita coisa do Evandro, da Regina, do Luiz, do Luiz, era uma troca, isso que eu acho tão legal de grupo, porque a gente se troca muita informação, muita vivência, muita forma de vida, muitas histórias de familiares, e foi uma mistura impressionante. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu queria agradecer antes da TV Globo pela liberação do meu querido amigo e ator do Moscovis, que está aqui. Muito obrigada, TV Globo. E agora a gente vai para um intervalo rapidinho, porque eu estou amando esse papo. Receber amigos é sempre uma delícia, conhecer a gente nova é maravilhosa, e ter ao lado assim, olha, você, do outro lado, deixa tudo o que você está fazendo e vem ver nosso programa, porque está muito gostoso, gente. Depois do intervalo, a conversa é com o meu querido do Moscovis, que tem um monte de novidade, ele está fazendo tanta coisa que eu já estou cansada aqui para contar para a gente. E o Secessura volta já, já. Estou te esperando, hein? Mua! Beijo! Hoje, no terceiro episódio de Um Milagre... Senhora Lia, a partir de hoje, está em período de teste e como residente trabalhará para nós. Bem-vindo ao time, meus parabéns. Ali é recebido por seus novos colegas no hospital e enfrenta a resistência do Dr. Ferman. O senhor sabe que não é o lugar dele. Já disseram a mesma coisa de você. E o que dizem de você agora? Ele é o melhor cirurgião que existe, não é? Oito da noite, na TV Brasil. Comunica BR, o portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você, ao seu município e a cada canto do país. Acesse gov.br barra comunica BR. Nosso país em números, dados e ações. A tela que te coloca dentro da sala de concerto. Conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera. Partituras aqui na TV Brasil. A tela da gente. Em diversos cantos do país, o sagrado e a ancestralidade pelas lentes da produção independente. A nossa medicina é na mata. E a gente aprende com quem? Com os pais, né? Já vem de lá. Mulheres da terra e das águas. Eu sou filha nativa. Eu nasci aqui e me criei aqui. Lutas e conquistas. Vou me amar do jeito que eu sou, do jeito que eu nasci. Natureza Feminina. Estreia hoje, 11h30 da noite. E a gente está de volta com o nosso Sem Censura. E eu estou esperando a sua mensagem que você falou que ia me passar. Estou até agora te esperando, hein? Olha, para participar do nosso bate-papo é só comentar nas redes sociais com a hashtag Sem Censura ou escrever para o nosso WhatsApp. O número é 21, é o prefixo, 99035329. Vou repetir mais uma vezinha. Olha, se liga. 21, prefixo, 9, 99035329, tá? Eu vou conversar muito com o Eduardo Moscoves, mas antes eu queria continuar com a minha amiga Patrícia, porque a Patrícia, além de tudo, é roteirista e compositora. A primeira vez que você compôs foi Batfriz, foi Blitz ou você tinha outras músicas? Acho que foi. Você dirigiu o sonho da Blitz também, não dirigiu? Também. Mas olha só, eu não sei, eu não sei, hoje tem esses títulos, mas sinceramente eu me sinto meio assim, eu estou na turma, você está aí, aí você está precisando de, ah, eu preciso de alguém que me ama uma roupa, eu vou lá de escola, roupa, viro figurinista, você fica famosa, o programa fica famosa, eu viro figurinista, entendeu? Foi meio assim, sabe? Eu já trabalhava com o Evandro, o Barreto era primo da Regina, já tocava violão no apartamento que a gente alugou em São Paulo, quando a gente fez São Paulo lá, com o Tratio Milhão, que era da Blitz, Ricardo Barreto, então a gente, eram aquelas composições, as primeiras, você vai ver que tem sete pessoas, entendeu? No meu autor, porque cada um falou uma frase naquela, sabe aquelas coisas de fogueira? Cada um tocando violão de madrugada, então o início, é meio assim das minhas coisas, sabe? Eles vão, vai acontecendo, e como no Asdrubo, a gente improvisava, vamos fazer uma cena de ciúmes, vamos supor, um casal, e a gente combina, vamos fazer outra, mas aí a improvisação, a gente combinou só uma situação, e aí vamos fazer a cena de ciúmes, daí comecei a ver que se eu faço a cena de ciúmes, improviso falando, eu posso improvisar, eu posso escrever, né? Então, do Asdrubo veio um grupo de teatro que a gente começou a dar aula de teatro, aí teve um grupo que se virou um grupo de teatro, o Bandoense, e a gente começou a escrever. Os Bandoense, eu me lembro, eu tinha de saudade. Eu gostava de escrever e tal. Então, foi tudo meio assim, sabe? Mas você escreveu livros também? Escrevi, eu escrevi, mas os livros que eu escrevi foram de crônicas que eu escrevi. Ela é modéstia, eu escrevi. Não, mas porque eu escrevi. Ela está se lembrando, eu escrevi? Não, porque acho que escritora acorda de manhã, senta no computador e... Eu não tenho essa coisa, entendeu? Eu não tenho essa vontade de se ficar muito fechando a sala do computador. Essa é uma placinha perfeita. Essa é uma placinha foi boa, né? Era uma máquina de escrever antiga, essa, né? Totalmente. Mas assim, eu gosto de escrever, eu gosto de criar coisas. Até hoje fico criando, agora estou... com a Mariana Mesquita, irmã do Evandro, a gente está jogando umas bolinhas, sabe, assim. Estou com vontade de... Não, você escreve muito bem. Você escreveu artigos. Sim, mas eu estou com vontade de criar histórias, essas coisas. É, eu dou força, eu acho uma barata. Mas agora é mais para o audiovisual, assim. Agora, eu queria conversar com o Carlos Eduardo de Andrade. Você conhece ele? Não. Pois é, mas é um cara muito interessante. Já chegou? Carlos Eduardo de Andrade? Já chegou? Ele é muito interessante, ele é primo. Pode ser muito figura. Carlos Drummond de Andrade, também, não sei se é descendente. Fala, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Eduardo. O tempo também é Carlos Eduardo. Patrícia. Eu não sabia. Prazer. Prazer. Cara, eu não sabia. O que é mais bonitinho, a história... Eu que vou contar, tá? Conta aí. Não vou deixar você contar, não. Tá. Mas, assim, ele... Esse garoto, ele se é administrador de empresa, ele foi fazer curso de administração. Eu cursei de administração. Trabalhei com meu pai, né? Você trabalhou com seu pai, que era comerciante. Você trabalhou com ele. Ele tinha uma empresa de representação de material de construção. Então, ele tinha basulejo, piso, umas fábricas de Santa Catarina. E aí, ele é representante aqui, da região primeira, da região sudeste e tal, depois só do Rio. E a gente, eu trabalhava com ele, né? Ele tinha uns vendedores e eu trabalhava com vendedores. Trabalhei no escritório, trabalhei no depósito, no Benfica e tal. Mas você se formou administração? Não. Graças a Deus. Temos um grande administrador. Graças a Deus. O nome dele era Carlos. Eu estou chocada. Tem nenhuma parte do Moscovich dentro de Carlos. A coisa mais bonitinha também é o Moscovich. Ah, porque aí teve o seguinte. Da onde que veio o Moscovich? Ele inventou o Moscovich. Ela está inventando andada, é lindo. Ela estudou, cara. Olha só, deixa ela fazer a pesquisa dela. Aquela que está entrevistando o cara, mas não olha para ele, conta para outra pessoa. É, como se fosse um segredo. Babato. Eu já estava com a gestão, é que ele guardou para descontar. Ele estava com saco cheio de trabalhar de administrador. Ela não estava gostando, não estava feliz. Aí uma amiga dele, foi outra para ele assim, vamos lá assistir uma aula de teatro? Aí ele pegou e foi assistir aula de teatro. Na casa de ensaio no Maitá. Na casa de ensaio no Maitá. A gente não esquece esse dia, né? Entre o ralo e o cano. E aí ficou amarradão, e graças a Deus estudou essa pessoa. Aí vai escolher o nome. Qual é o nome? Carlos Eduardo de Andrade, que a Patrícia não conhece. Mas, enfim, ele não queria usar. Aí ele botou do Moscovich. Sabe o que eu esqueci do Moscovich? Da dona Serastia. É, Sebastia. Sebastia. Isso. Da dona Sebastia, mãe dele. E ele não tem esse nome no nome dele. Ele tem Andrade do pai. Sim. Esse é o nome da família. Agora você é o nome grega da família. E a Revolta? Ela é a parte grega da família. Minha mãe é grega e polonês. Mas me conta essa parte grega. Minha mãe é Sebastia Opuska Moscovich. E aí, quando casou com meu pai, Sebastia Moscovich de Andrade. E aí, meu irmão nasceu antes de mim, ganhou o nome do meu avô por pai de pai, Luiz Vicente Andrade Neto. E aí, por uma lógica, eu continuei sendo só Andrade. Só Andrade. É. E aí, quando eu fiz a minha primeira peça, que já era uma remontagem do Damião, dos 12 trabalhos de Hercules, no ginástico, eu tive que botar um nome artístico, né? E o meu caminho é completamente oposto ao seu. Nunca pensei em ser ator. Nunca não tinha essa onda artística, assim, né? E aí eu falei assim, ah, cara, bota Du, então, né? Aí eu disse, não, mas Du só? Du não dá, né? Se você quer Du, tem que ser Du alguma coisa. Aí me deu um estalo de botar o Moscov. Ficou maravilhoso. Para dar uma vingada na minha mãe. Nossa, ficou maravilhoso. Foi nessa primeira ida lá, a casa de ensaio do Maitá, que o teatro te abduzido? Já foi dali que você sentiu? Ih, cara, uma administração é passada. Cara, eu vou te falar, que na casa de ensaio, sim, que era o Carlos Wilson, que dava aula lá, né? Várias pessoas começaram com o Damião, né? Damião era um pupilo da Maria Clara Machado, né? E eu não sabia nada, não sabia nada de nada. Eu pegava a onda e fazia faculdade, né? E aí eu fui na casa de ensaio com essa amiga. E ali eu comecei a fazer aula do Damião. Quando o Damião não ia, o Léo Brício dava aula, né? Ou o Michel Bercovitch. E uma turma que se formou, aquela sorte da vida, que você encontra uma turma muito legal, sempre de improviso, né? Não tinha estudo de texto. E aí o Damião ia remontar os dois trabalhos de Hércules. E aí perguntou se eu não queria, então ia ir para o tablado também, fazer a aula dele do tablado também, para aumentar a minha carga horária de palco, né? De experimentação. E aí eu fui lá para o ginástico, eu ensaiava no ginástico. E lá, sim, lá foi a primeira vez que realmente me deu um entendimento, assim, assim, cara... Aí entrou uma máquina de fogue, que a gente era os dois trabalhos de Hércules, né? Aí tinha Pedrinho, Narizinho, não sei o quê, que era um infantil, que a galera ia fazer os trabalhos lá do Monteiro Lobato e tal, não sei o quê. E aí, quando começou a vir mesmo a máquina de fogue, né? Para fazer as viagens e tal, aquele cheirinho daquela... Eu adoro aquele cheiro. Meu Deus do céu. E meu pai falava isso. Eu falava assim, Du, eu percebi que o negócio era sério mesmo quando você deixou de pegar onda no sábado. E aí é grave. Para ensaiar. Para ensaiar. Para o comareza pelo cheirinho do fogue. E ginástica é legal para a galera que está fora do Rio saber. É um teatro aqui no centro do Rio de Janeiro, histórico, importantíssimo. Um palco importantíssimo. E está fechado, né? Lamentávelmente fechado. O centro do Rio está todo fechado. Agora, Du, uma coisa que eu adoro, que eu percebi você assim, porque você surgiu. Desculpa, o SESI, né? O SESI está aberto. O SESI está aberto. E tem feito uma pauta muito legal. Muito, muito legal. Porque se não a gente fala assim, parece que todo centro não. Mas é o que tem teatro é importante. O Justiça Federal também, né? A gente tem, a gente tem... Mas ali é o CCBB. O CCBB. O CCBB está fechado. O ginástica está fechado. O Correio está... Aquele pessoal lá daquela praça, lá que eu esqueço. Aquele nome daquela praça, daquela rata. Dormir bem, é um bom começo. Mas que faz chato, meu amor, em televisão, como o do Moscovist. Mas quando você dormia, quatro horas da manhã até as onze, já dá uma segurada, né? Mas às vezes não dá. O difícil é dormir até as onze, né? Mas para a televisão tem o telepronto, né? Isso facilita um pouco, né? Mas que telepronto? Eu não estou vendo aqui, é porque te convidaram para um programa que você fica de coxa, né? Fico de coxas para as câmeras. Não te imagina. Agora, eu quero falar, Dudu, uma coisa assim que não é de agora, não é de muitos anos atrás. Que aí, você veio do chato e você permanece o que eu acho lindamente. Você fez uma peça que eu, assim, também assisti duas vezes e que eu... Que foi Norma. Com a Ana Lucia Torre. A Ana Lucia Torre. Que é a nossa direção do Tônio. Isso. Que é uma das coisas mais bonitas. e aí, eu acho que você saiu da zona de conforto, porque aí você também entrou para a televisão. Acho que foi com o Emílio de Biasi, na televisão? Foi. O Emílio era o... O Emílio era o coordenador da oficina de atores. Da oficina de atores. Da Globo. Você foi fazer a oficina de atores. É, ele me viu fazendo a Teneu, também uma remortagem do Damião. E ele me chamou para fazer a oficina e ele era o cara que gerenciava ali e o Tônio fazia o trabalho direto com a gente. Só que a gente fez três meses, essa é a oficina de atores da Globo, a gente fez três meses de aula, uma turma, uma das primeiras turmas, no Divina Providência, que é o Colégio Divina Providência, que tem um palco, né? A gente ensaiou lá. Que é em frente à Globo, né? E aí, cara, a gente passou três meses fazendo exercícios de teatro, não tinha câmera. Eu falei assim, cara, mas Globo, sem câmera. Não, mas era um princípio mesmo de um banco de arquivos e tal. Depois, no final, a gente gravou uma cena, né? Mas você passou, né? Você passou no teste. Você fez um teste e passou. É, eu fiz um teste para Pedra Sob Pedra. Pedra Sob Pedra. Que foi a primeira novela que eu fiz. Era a direção do Luiz Fernando Carvalho, ali. É o Tibor, não era isso? Que é o teu papel? É o Tibor? E aí, eu queria até fazer uma pergunta, porque você estourou e já virou galã. Gente, estão me levando lá para trás, hein, cara? Direto no teu lugar. É, é, é. Mas você estourou, virou aquele galã. Eu lembro bem que no Colégio as meninas, você tinha todo o caderno com a capa, com a foto do Dúma Escola. Oi, era? Mentira. Como é que é? Era crush. Como é que é isso? Não era fança, não era crush. Tinha uma época que tinha a capa com o lixo. Tinha, dos cadernos, né? Como é que é para o cara que larga lá as ondas, o surfista, se encanta pela máquina de fogo do teatro, vai fazer teste na oficina de atores da Globo, estoura já no primeiro papel e vira aí esse símbolo. Cara, é assim, tem algumas considerações, eu acho, né? Assim, por exemplo, a novela, mesmo que fosse uma novela com muito ibope, né? Essa primeira novela foi no início dos anos 90 que eu fiz, né? A gente não tinha, assim, eu acho, pelo menos, né? Não tinha essa noção desse retorno tão impactante. E nem fazia esperando isso, né? Também não, é. Eu lembro que, como eu fazia teatro, né? Eu vinha do teatro e aí eu fiz a novela. Logo depois da novela, era uma novela das oito na época, né? Eu comecei a receber muito convite de baile debutante, de apresentação em boate, aquelas coisas, presença em boate, né? E eu dizia que não ia, porque eu ia fazer uma peça depois. Eu ia fazer Robin Hood. Aí as pessoas, os contratantes, falam assim, mas como é que você vai deixar de fazer o baile? Vai fazer Robin Hood? Fazer a lua infantil? A hora de você ganhar dinheiro é agora, tá? Eu sou Robin Hood. Para distribuir tem que ganhar o dinheiro primeiro, né, Robin Hood? Primeiro, ou pega de alguém, né? Mas eu acho que essa coisa daí de que a gente não... Quem vem de teatro que vai fazer televisão não tem uma cabeça assim, vou ganhar dinheiro. Não tem, não. Não é essa coisa... Mas eu acho que eu tive assim, só para complementar a sua pergunta, que eu acho que a gente tem os nossos exemplos. Tem o que a gente é, de fato, e tem os exemplos referenciais, né? Eu comecei a namorar, alguém ali no camarim falou que é muito amiga da Bel, Kutner, filha do Paulo e da Dina. Nos Doze Sabais de Hércules... Paulo José de Nesfátio. Paulo José de Nesfátio. Eu conheci Bel fazendo os Doze Sabais de Hércules, que foi a primeira peça. Depois a gente fez uma outra peça na Fundição Progresso que chamava 1789, A Revolução, que comemorava os 200 anos da Revolução Francesa. Foram 10 apresentações lá, Bel estava de novo no elenco, a gente foi se aproximando, sei lá. Enfim, namoramos 3 anos, né? E eu tinha como referência muito próxima o Paulo José. O Paulo José, fazia uma... Não que ele não entendesse a importância artística dele, o lugar dele, mas ele era... Ele não dava bola para essa outra coisa do efêmero, do glamour. Ele era um... Da labuta, ele era um pesquisador, ele trabalhava, ele ia para o palco, ele ficava com... Era um sacerdócio. Escrevia, né? Dirigia. Era um cara muito, muito curto. Então, eu acho, nessa época, o Paulo namorava a Zezé Polés também. Então, eu acho que eu tive... E a própria Bel, que tinha feito o Vamp, como eles lidavam com esse lugar da popularidade, do fato de você ser conhecido e reconhecido, né? Como é que você se comporta com isso? E eu me identifiquei muito com eles, assim. Eu acho que é isso, né? Eu acho... Eu sempre vi o Duma, eu assim, porque essa coisa também rotulada de ator galã, as mulheres viram divas de lindas, tem que estar sempre lindas e maquiadas e não sei o quê. Eu nunca vi, eu conheço o Du, assim, da vida mesmo, das calçadas da vida, assim, nunca vi você nesse lugar, o que eu admiro muito. E você, de fato, é um galã. Em televisão, você é o protagonista, você faz, mas nunca se colocou nesse lugar. E o que eu vejo no teatro é exatamente isso. Quando eu vi Norma, é um trabalho de ator... O Norma a gente estreou no Festival de Curitiba de 2002, cara. Foi uma coisa, sempre que a gente estreou no festival... Era só você e na Lúcia, né? A gente ficou cinco anos em cartaz, a gente fez o Brasil inteiro, fizemos Portugal, aí fizemos um outro espetáculo no meio, que era Tartufo, e voltamos com o Norma de novo, ficou mais um ano e Blau fazendo. E era uma coisa, não acredito, de profundidade, de seriedade, sabe? Porque saía fora desse estereotipo, desse arquétipo, sei lá, do... Da caixinha, né? Da caixinha do galão. Mas agora, eu conheço o Du, e sei como ele pode ser engraçado, mas no palco, eu nunca tinha visto, Patrícia, esse garoto fazer comédia como você está fazendo. Você é um comediante do Moscovitz. Eu morri de rir... E a Patrícia, a gente já sabia, isso que eu estou dizendo, já vem desde o Trat Milhão. Ela tem uma parceria, cara, assim, isso é fato, né? Mas você, cara, eu morri de rir com ele, você não está entendendo, mas você não sabe o que é, Vanessa. O cara é comediante, o cara é clown, ele é... Você, olha... A gente, quando eu comecei a fazer as aulas na Casa de Ensaio e depois no Damião, era um improviso, como a Patrícia falou, vamos falar de ciúme. Aí juntava duas pessoas, três pessoas e fazia, né? E eu, 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 sei lá, eu acho que o meu gêmeos, né? O meu lado gemiliano, o meu macaco, né? Ele é travesso, ele é desautoriza, as pessoas que não me conhecem direito, assim, me tiram por um lugar, né? Assim, às vezes eu faço uma graça, a pessoa não sabe... A pessoa não está estranha, né? Enfim. E aí, eu acho que eu brincava muito, eu desautorizava muito, assim, eu não levava muito a sério, nem me levava a sério. E aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho que fazer coisas sérias, né? E aí, eu acho que foi isso. Aí, sei lá, casei, tive filho, aí comecei a ser sério, aí comecei a ficar velho. Agora eu estou rejuvenescendo. Eu nunca fiz uma comédia assumida... Não, não, há 25, 30 anos atrás, eu era bem velho. Nossa, você fala assim, é sério. Passa perto de você aí. É sério, é sério. O personagem que eu estou fazendo na novela agora, que a gente vai falar agora, depois, sei lá, o personagem que eu estou fazendo, que eu comecei a fazer agora... novela qual é Rancho Fundo? A próxima novela das 18, no Rancho Fundo, do Mário Teixeira, é com direção-geral do Alan Fitterman. Vou aproveitar agora para agradecer... Para onde é que eu olho para falar assim? Olha a câmera dele, gente. Eu queria agradecer a gentileza da empresa, da Globo, de me liberar para vir aqui. É realmente muito, muito importante. Esse espaço aqui, quando eu estava vindo para cá, eu estava lembrando de quantas vezes eu já tinha vindo até aqui e conversando com o Cissa ontem, esse espaço aqui, principalmente do tempo que a gente está vindo, esse tempo recente, desses últimos quatro anos, desse ex-governo que a gente teve, é muito importante que espaços como esse aqui sejam revitalizados, sejam criados e sejam mantidos. Exato. Porque é um espaço de encontro social, artista, político, democrático. Sem censura. Exatamente. Que não tenhamos censura. De exercício democrático. Em todos os níveis. Então, assim, quando você fala em sem censura, principalmente na nossa classe artística, não sei para você como é que é, mas a gente que tem ainda uma história mais antiga e tal, todo mundo fica muito feliz. A reedição do Sem censura agora, com você sendo a... É de uma felicidade. A pessoa que... É muito feliz porque você também é muito representativa, você potencializa o nome do programa. Obrigada. Assim, pela tua trajetória, por ser... Não é uma rasgação de seda gratuita. Não, imagina, a gente é amigo. Aqui, eu comecei com um agradecimento para a Globo, porque eu acho que a Globo deve manter-se assim, gentilmente assim, porque os talentos que estão lá, como nós somos chamados, os talentos contratados agora, isso aqui é um lugar de parceria. E é do povo brasileiro. É, e é importante que a gente venha aqui e divulgue a novela. Também divulgue o show. Você lança um livro aqui, qualquer coisa que você faça. É o disco, o show, o teatro, o livro, qualquer coisa, e as polêmicas, os assuntos, o que a gente pode falar. Os grupos que se formam aqui. Com tranquilidade dentro das discordâncias. É tipo o carnaval, né, Cissa? Uma escola de samba diz que a outra é co-irmã. Então, TV Globo, somos co-irmãs. É! Beijo, somos co-irmãs aí da TV Globo. Enfim, de qualquer maneira, obrigado à Globo. Estou muito feliz. Estou muito feliz de estar fazendo a novela. Agora, começando uma jornada. Agora, fala outra novela. Você começou a gravar no Rancho Fundo. Chama no Rancho Fundo. É, chama Ariosto esse cara. Ariosto. É, Ariosto. Ele é... E ele é velho. Ele é bem velho. Ele é velho mesmo. Ele falando assim, Ele menos eu. Você falou 20, 30 anos. Eu falei, gente, pronto. É. É, você menos a Maju. Então, a conta é mais ou menos essa. Mas assim, por exemplo, eu comecei, de fato, assim, anteontem a gravar. Eu gravei anteontem e ontem. Foi o primeiro contato efetivo com o personagem, falar e tal. E existe um conforto dentro daquela velhice ali. Pode ser um escape para mim, eu, Du, pessoa, poder entrar naquele corpo um pouquinho, ficar velho, ficar ranzindo, ficar rabugendo, sabe? Assim, eu falo assim, ah, que bom que eu posso ficar rabugendo agora um pouquinho. Mas é engraçado? É um rabugendo engraçado? Eu espero que sim, né? Ah, vai ser, né, Du? Claro, claro. Eu espero que sim. É um arquétipo, né, cara? O Mário escreve muito nos arquétipos, né? É muito bonito o que o Mário faz. A forma como ele, o Mar do Sertão, né? Com figuras muito... Aliás, vem oito personagens, se não me engano, são oito, que vêm do Mar do Sertão para essa novela. A Débora Bloch volta nessa novela. E é um elecaço, né? Tem a ideia de André Beltrão. André Beltrão, a Mari Lima. O Nero está fazendo também. O Nero tem um super elemento. Muito legal. A gente falou de novela, eu queria voltar com a Patrícia aqui, porque você citou Vamp. Sim. E aí, a Patrícia é maravilhosa. A Patrícia foi minha Xuxa, preciso te dizer. Porque eu era fã de Mary Macon, você não tem ideia, é verdade. Muito bom. Meus amigos sabem disso, né? A Xuxa Má, né? Não, a Xuxa Má, com aquele coque e tal. A Xuxa Má, muito bom. E aí, Vamp foi um fenômeno. Geração Z, vocês não sabem, não estão sabendo de nada. Vamp foi um fenômeno. A molecada usava dente de... Era horrível para falar com aquilo. Ou estava Augusto fazendo uma coisa maravilhosa, que ele fazia meio dente, né? Com dente só. Ele era meio vampiro. Eu queria te ouvir, porque Vamp era uma novela fantástica. E hoje em dia, com o passar do tempo, tem 32 anos agora, com o passar do tempo, acho que a realidade foi ficando tão absurda que não tem mais como fazer realismo fantástico. Não tem como, parece, né? A novela tem que ser muito realista. É, já é absurda. É mais fantástico, é mais absurda. Imagina, hoje em dia, o cara preto é agredido pelo branco, o cara preto que é preso, entendeu? Mais absurdo que isso, não dá. Pode botar o vampiro que for. Você sente falta? Você acha que dá para fazer novelas ainda, como Vamp, por exemplo, foi? Ou realmente a realidade se impôs e não tem mais como? Eu não sei, cara, mas eu acho que Vamp, uma das coisas do sucesso de Vamp foi uma ingenuidade que tinha naquela história, assim. Na maneira de fazer de tudo, a gente não sabia que aquilo ia ser um estouro da boiada. É. Essa coisa de... Novela nenhuma, você sabe, né? Porque é uma obra aberta, né? É uma obra aberta, você pode chamar as maiores cabeças, você não sabe. Agora, como história, eu acho que todas as novelas mais antigas, elas são mais ingênuas. Hoje em dia, com o celular, acabou a trama de várias novelas, que é aquela carta que tinha que ser entregue, aquela foto. É, adora, adorava isso, aquela carta. No último capítulo, abria a carta. Agora, a tecnologia acabou com uma dramaturgia, assim, numa velocidade, né? Estanteante. Então, pode ser que Vamp seja... De repente, pode ter uma releitura de vampiros, de não sei o quê, mas é aquele vampiro misturado com humor, misturado com uma cidadezinha... Era muito bom. Leila Torraga, né? Vitorana, né? Múziozinho, uma cidadezinha... Gente, a gente tem uma mensagem. Olha só, Gabriela Richard. Oi! Queria falar para a Cícia e para a Patrícia que eu estou me sentindo excluída do grupinho das vizinhas. Moro no mesmo prédio da Cícia e sou filha do Du. Gabizinha, meu amor! Minha linda, querida, te amo! Não tenho te visto no prédio, Ganota, cadê você? Não, porque eu moro no prédio das filhas do Du Moscoves, entendeu? Então, eu uso igual a elas o tempo todo. Sou tia, pergunto que horas, que chegou dessa hora da onde, estava onde, de vez em quando estão todas maquiadas, que são lindas. Aliás, Du, esse lado paisão, porque vocês não sabem, Maju e Vanessa é um paisaço. Você... Eu tenho muito orgulho. Eu tenho quatro filhos, dois em um casamento com a diretora Roberta Richard, dois em um casamento com a Cíntia Raul, nossa querida apresentadora, minha amigona também, ambas são minhas amigas. Eu mando um beijo para você. Eu mando um beijo para você. Beijos para a Cíntia querida e para a Roberta também. E a Roberta morou no meu prédio com as duas mais velhas. E o Du é um pai, cara. Você, assim, eu tiro o meu chapéu, porque você é amigo, você é parceiro, você tem um maior... E agora tem um menininho, né? Porque você teve três meninas. Um menininho que já está com 12, né? Já está com 12 anos, Rodrigo. Deu aquelas pichadas, já magrelas, já todos pichados. Como é que está, assim, você é pai de um homem depois de três meninas? Cara, o Rodrigo, a Gabriela, quando a gente ficou grávido da Gabi, eu não quis saber o sexo, né? Antes. Então eu passei a gravidez toda sem saber. E só soube na hora do parto. Aí depois veio Sofia, que eu queria fazer a mesma coisa, só que quem estava em torno de mim, minha mãe. Olha, a gente já sabe, a menina acabou com isso. Ela não aguentou. E só a ideia de ter que ficar mais oito meses, sete meses, né? Sabendo o sexo, não podendo falar para mim, ela já falou logo. Bom, enfim, aí depois Manoela e quando a gente ficou grávido do Diego, as meninas, as mais velhas, já estavam maiores, né? E eu falei, cara, agora, eu nunca tinha torcido para ter um menino, um menino, nunca, assim. Mas no Rodrigo, sim. Eu falei, cara, eu já tenho três filhos, né? Três meninas. Agora, pode vir um menino, está tudo certo, né? Até por uma experiência ou outra e tal. Cara, quando eu soube que era menino, me deu um nervoso. eu falei, cara, eu acho que eu não vou saber ser pai de menino. Sabe, assim? Porque você é um homem, você é um homem, assim, de alma feminina, eu acho, sabe? Você é um homem bastante, você entende uma mulher, você tem um olhar. Mas o fato de ter tido as filhas meninas, né, me ajudou bastante nessa entrada, porque eu fui criado muito no universo masculino. Sim, sim, sim. Então, isso me ajudou demais. E o Rodrigo, ele é um cara muito sensível. É. Muito, muito, muito sensível. Então, assim, pô, como é que você é pai de menino? Eu vou assim, cara, está no mesmo game. No mesmo game. E as meninas super, a gente está sempre junto o tempo todo, então... E aí, hoje em dia, eu acho que se você tem um know-how de filhas meninas, joga isso para o menino. Claro! Claro, gente. Um homem mais... Não, o Diego vai ser um cara muito legal. Não, mas, olha, parabéns. Eu digo porque eu tenho um filho que é um paisaço também, eu admiro muito esses homens atuais que vestem a camisa mesmo, que são pai e mãe também, porque é a guarda compartilhada, toma conta, fica junto, sai... Você sai na vida assim, você encontra o Du com os filhos o tempo todo. E de amigo, de brother. Claro que com a autoridade paterna, eu imagino, mas... É, mas eu tenho isso, porque como a Gabi mora, a Sofia mora comigo também, na compartilhada, a Gabi que não vai porque ela tem medo da minha casa. É medo de dormir na minha casa. Tô com a saudade dela dormir na minha casa, aproveitando aqui para fazer uma chantagem. Aí viu o Gabi. Mas aí eles passando ali, eles passam, por exemplo, a gente está ali no Guimas, está ali no Baixo Gabi, você que passa por ali e conta com a gente, já fica um pouquinho... Ficam com a gente, é uma delícia. Bom, gente, esse papo vai continuar, pelo amor de Jesus Cristo, mas eu tenho que ir para um intervalo rapidinho, depois eu quero saber tudo sobre a vida carreira dessa deusa, dessa dona, dessa voz maravilhosa, dessa baixinha linda, meu Deus do céu, Maju. Se prepare, Majuzita. Majuzinha, querido. Baixinha. Baixinha, se prepara, que eu vou querer saber de tudo. E você já sabe, é só o tempo de beber uma aguinha que o Secessura volta já já para você. Beijo. Bom dia, atendente Selby, que posso ajudá-la? Fortaleza tem sol, mar, turismo. I'd like to go to a drugstore. A drogue? Não, aqui não tem drogue porque é ilegal, né? E agora, muita confusão. É uma... Surpresa. Se aveste, não. Que diabo é isso? Uma produção independente direto do Ceará. Estreia hoje, nove da noite. O Brasil está unido contra a dengue. Chame a sua família e vizinhos. Vamos juntos eliminar os criadores do mosquito. Incentive os estudantes a participarem das ações nas instituições de ensino. 75% dos focos estão em nossos domicílios. São apenas 10 minutos por semana para se proteger. E receba os agentes de saúde e os de endemias. Em caso de sintomas, hidrate-se e procure uma unidade de saúde. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. As manhãs da TV Brasil começam com educação. Documentários. Cultura. turismo. Música. Culinária. E os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil aqui na tela da gente. Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo o que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. e os principais fatos da sua região com o olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil às sete da noite. Bem-vindos de volta ao nosso Sem Censura. Você quer participar do nosso bate-papo, né? Eu sei que você já me falou isso outro dia, eu sei disso. Então, manda mensagem para a nossa hashtag Sem Censura ou pelo nosso WhatsApp 219-9903-5329. 2-1 é o prefixo, hein, gente? 9-9903-5329. Agora eu quero falar com a Maju muito mais antes e eu queria perguntar mais uma coisinha para o Carlos Eduardo de Andrade. Entendeu? Carlos Eduardo. Agora eu só vou chamar a indicação do Carlos Eduardo. Não, modificou toda a história, tá? Não, modificou. Do Moscouves para Carlos. A responsabilidade. Não, olha que coisa. Eu olhar para você e falar Carlos Eduardo de Andrade. Vem cá, uma coisa genial da peça, Maju, preste atenção no que eu vou falar agora que eu acho que é legal que talvez você faça até em shows também isso. É que tem a troca de roupa é feita tudo em cena, vocês não saem de cena quase que, acho que nem o momento, né? Não sai, é. Não sai, é. Não tem lugar para fazer xixi, é o grande problema. Você entra em cena e o público acompanha toda essa troca. Sim, mas é uma proposta de texto mesmo, né? É uma proposta do próprio autor. Do autor, que ele deixa os dois camarinhos ali do lado. É, o autor sugere que a gente troca de roupa em cena. É claro, porque senão vai ficar aqueles atores saindo daquele palco vazio. Sim, sim. Mas o Neco botou os camarinhos na frente, né? E acaba virando uma... Uma cena. Assim, habilmente, né? Assim, um interativo, né? Claro. O público está ali, está jogando fora um pouco o esquete anterior, esperando pelo novo. Pode olhar a gente ali, assim, conversa. É muito legal. Você já fez espetáculo assim, Maju? Troca de roupa em cima do palco? Sim. É? 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 Tem uma arara com os acessórios na mesa, né? E as nossas roupas de cada personagem. E o que é legal é que ele sai do personagem, assim, então sai, sei lá, tal personagem, o nome tal, Carlos Eduardo, sai de cena, e na troca de roupa ele já vai, já vai assim. Eu que vi duas vezes, sou atriz, fico com o olhar mais assim, eu já fico olhando para a Patrícia trocando, para o Du ali, eu digo, meu Deus, já está voltando, já está abaixando. E tem muito isso, né? Quando a gente começa a se, eu pelo menos adoro esse pré-cena, assim, de quando eu estou me maquiando no camarim, botando a roupa, parece que já, é, é, já vai, né? Já vai, já vindo. Então, eles, você vê, ele já sai ali do camarimzinho, ela já sai, já entra, o que é que vem aí? Isso é muito legal no espetáculo. O meu show hoje em dia é o espetáculo. Eu tenho a troca de roupa que acontece duas vezes, eu entro com o look, no palco acontece uma retirada da cabeça que eu tenho, que é uma cabeça de palha e aí eu fico com o look durante um período, saio de cena e acontece uma apresentação do balé e aí eu volto com uma outra roupa, o balé já entra e troca de roupa correndo e volta tudo ao vivo e ali, né? Uma hora de show e tem que fazer tudo acontecer. E é uma cabeça, né? Uma grande cabeça de palha. Agora, gente, Maju é baiana e pelo visto, Maju, a Bahia te deu regra e compasso, né, garoto? Mas te deu mesmo, que tu veio que veio, né? Eu me lembro da primeira vez que eu te vi foi num show, que era um show de algum ativismo que a gente foi fazer lá, do Caetano, não sei o que, que eu fui lá ver. Sim, foi Salve Amazônia. Foi Salve Amazônia. Total. E eu estava lá e daqui a pouco Salve Amazônia. Salve Amazônia. E aí, daqui a pouco surge Maju. Acho até que foi meio o Caetano que te apresentou, assim, o Caetano sentou no palco, sentou daquela jeitinha dele que ele senta em Lotus até hoje e ficou te olhando e eu fiquei naquelas arquibancadas do circo. Não, Patrícia, eu fiquei doida. Falei, que mulher é essa? Aí, da Adilá pra cá, eu não parei de te acompanhar. Você é incrível. Nossa, e foi o Caetano que de fato apresentou, né? Não foi? Sim, para o Brasil. Isso começa lá em Salvador. Eu tinha lançado as três músicas em novembro, as primeiras três músicas do meu trabalho em 2018. Eu lancei essas três músicas e aí a gente se encontra meses depois, dois meses. Acho que nem chegou a ser dois meses que eu encontrei ele em dezembro e ele estava em Salvador fazendo uma caminhada com a Mídia Ninja e eles pararam numa casa que eles criaram que era a Casa Ninja Bahia e a primeira vez, a primeira edição, tudo assim muito fresco, a galera toda se juntou e falou vamos cantar aqui. E aquele movimento da Paula de pegar os artistas, colocar todo mundo ali, fazer um show. Paula Lavine. Da Paula Lavine. E aí, eu estava lá por causa de... Olha, se eu esquecer Maria Gadu, não, eu te amo, tá? Não esquece não. Mas a Maria Gadu e a Lua Lessa que na época elas eram casadas ainda, elas tinham me levado até lá de uma história absolutamente louca que não tinha nada a ver com isso, que elas gostaram da música pelas redes sociais e aí, vamos ali numa festa, vamos ali num lugar, uma festa, um lugar e encontro Caetano Veloso. Nossa, a festa que mudou a sua vida. Agora, Maju, você começou aqui cantando Andarilho pra gente, que é linda demais e você fala das margens do Rio Irecê. Que não existe. Pois é, eu queria que você falasse de Irecê, a cidade sim existe, eu queria que você falasse dessa memória, que lugar é esse que você traz nessa canção? Estava eu na sala de Caetano já aqui no Rio de Janeiro e eu tava criando essa música e, gente, acreditem, eu acreditava em tudo ao contrário. Eu imaginava de Salvador que o Rio Tietê era um rio lindo que passava por São Paulo. Já deve ter sido, né? Já deve ter sido. Já deve ter sido há muito tempo. Um grande trauma pra mim naquele dia. Mas eu não tinha visto fotos e eu, de fato, eu escrevo do que eu sinto. a minha vontade era, de fato, acessar o Sudeste, era ir até São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu escrevi sobre isso, que era As Margens do Rio Tietê. Eu queria viver As Margens do Rio Tietê, queria morar em São Paulo como artista naquele momento. E aí, eu chego pra Caetano, vou cantar a música na sala. Aí ele falou... Aí ele parou assim e falou, não, você tá falando sério? Aí eu falei, ok, Tietê. Você sabe o que é Tietê? E todo mundo riu. Eu falei, não, o que é isso? Mas não é o Rio? Não, amor, não é o Rio. Foi. É um esgoto que não tem condições de ninguém botar nem o pé, que se botar a mão, três braços na hora. Aí eu falei, não, vamos ver a foto. Aí ele mostrou, ele me contou a história toda, que aí ele vai viajar, né? Ele contou a história toda, mostrou fotos antigas de como era o Rio e que antes era realmente Rio. Não, era Tietê. Aí agora, o que é que eu faço? Eu vou colocar o quê nessa música? IDC. Liberdade criativa. Vai lá, fala aí alguma coisa. Eu vou procurar onde é que tá. Não tinha, gente, não tem nenhum Rio que seja IC. Então, o que eu vou fazer? Esse lugar é imaginário porque a música, ela fala de afetividade. E aí, falar de afetividade é de fato subjetivo. pode ir pra esse lugar lúdico. Então, eu acabei indo pro lugar lúdico e coloquei Iresê. Todo mundo até hoje se dá direcendo vocês. Ainda não fui lá, mas todo mundo de lá fala que aqui não tem Rio. Todo mundo vai lá pro Rio. A gente vai testar. Pacotes turísticos, né? Pacotes turísticos. Pacotes turísticos. Pacotes turísticos. Vamos fazer um estato com o Iresê. Vai ser um passeio de bato com o Iresê. Agora, Marjuzinha, você canta desde os seis anos de idade. Você cantava no Coral? Sim, eu comecei, eu sim. Tem um rolê antes que minha mãe conta que aos três anos eu vi a primeira vez o coral numa igreja. Lembra daquela estética de coral de igreja que era todo mundo em pézinho com a túnica? Você já tava com outros metros. Nossa, ela devia ser a última do Coral. Com certeza. Sempre a que fica atrás, gente, sempre. Eu era sempre que ficava na frente da fila. Do tamanho, ou pra isso. Mas eu sempre ficava atrás ali, né? Mas eu vi aquela cena a primeira vez, não me recordo muito, devo ter uns três, quatro anos. E eu falei, mãe, eu quero muito estar lá. Ela falou assim, tá, vou falar com a pessoa pra ver se você consegue entrar. Ela nem sabia se eu cantava, eu não sei de onde ela tirou que eu poderia cantar, mas ela é a pessoa que me pega pela mão e fala, entra aqui, já que você quer, você vai. E eu fui. E aí, com cinco anos, dois aninhos depois, um aninho e pouco depois, eu percebo, minha mãe percebe, a professora da sala percebe, chama minha mãe e fala, olha, a sua filha canta. Eu acho que talvez ela possa até entrar aqui no grupo de louvor da igreja. Aí, minha mãe foi e falou, então, tá bom, vou colocar você num curso de música. E aí, tem um curso que era Coro da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Era um projeto social, graças ao projeto social no Brasil, que modifica a vida de muita gente. Isso, modificou a minha vida. Eu era uma criança carente nessa época, não tinha acesso à educação de qualidade. e esse curso foi um curso que me levou à ideia de profissionalização da arte, do que estava em mim. E ali, dos 5 aos 14 anos, eu estudo pela primeira vez música e é quando abre os olhos para a arte, assim, vai ser artista. E dali, você se apaixonou e é isso que eu quero, decidido, né? Sim, eu tive um anjo, que é a professora Simone. Ela é uma pessoa que hoje em dia não está mais entre nós, mas essa mulher ela me viu e ela disse posso fazer o que eu quiser com sua voz. E todos os códigos vocais, as técnicas vocais que eu aprendi até hoje foram desenvolvidas por ela, essa professora. Que barato, Maju! E eu me lembro que ela saía me colocando assim, agora você vai para o contralto para você aprender um pouco de contralto, agora você vai para soprano para você aprender um pouco de agudo, agora vamos para o grave. E eu ficava rodando no coral e no final eu virei solista. Que maravilha! Olha que demais essa mulher, né? Que barato é importante ser uma professora, né? É, uma coisa tão legal assim, né? Só se olhar sem síndia, né? Para que as potencialidades. E aí você mostrou tudo isso aqui no Andarejo. Você começa a gravar, vai lá em cima, dá aquela viradinha e mata a gente no Brasil. Dá aquela viradinha. Viradinha, voltei outra. A viraldinha, ela recebeu. Gente, eu queria dar só um tempinho aqui para mostrar para vocês que a gente tem mais uma novidade aqui no Sem Censura. Deixa eu vir para cá. O nosso querido e amado Pedro Henrique França, o Pedrinho, esse maravilhoso cineasta, jornalista, ele estreia no quadro Sem Censura ou Sem Noção. E o tema de hoje promete movimentar o nosso debate aqui. Vamos ver todo mundo junto, por favor? Roda a VT aí, por favor. Sem censura ou Sem Noção? Ih, lá vem o povo do mimimi. Em primeiro lugar, é importante que a gente pare de ter medo dessa palavra. Também é importante a gente ignorar a ideia de vitimismo. Porque pessoas como eu são vítimas diariamente de preconceitos enraizados há séculos na sociedade. Pera, eu, um homem branco, vítima? Pois bem, para quem não me conhece, eu sou Pedro Henrique França, cineasta e jornalista, homem branco, cisgênero, gay, com o nanismo. Essa pessoa que vos fala e falará aqui às quartas-feiras aprendeu a palavra preconceito bem antes de compreender o que essa palavra significava. Porque bem antes de entender qualquer coisa, pessoas me apontavam nas ruas, crianças riam de mim nas escolas. Entre piadinho e ah não, de jardim, eu me desenvolvi praticamente entre o silêncio e as lágrimas. E aí, eu te pergunto, querer não ouvir as coisas que eu ouvi te faz ser censurado? Me faz ser sem noção? Te faz ter mais consciência do outro? Ou me faz ter mais liberdade e autoestima? Querer defender o direito de não ser ofendido me faz ser teu censor? Ou te faz uma pessoa mais legal? retomando o que eu disse lá do início, é importante não ter medo do vitimismo. Porque assim como eu, milhões de pessoas sofrem preconceito todos os dias por seu gênero, sexualidade, raça, classe, etnia, religião, deficiência. somos vítimas, mas eu, Pedro, escolhi ser uma vítima ativa para que outras pessoas como eu ou como você não precisem esperar uma vida inteira para poder ser feliz. e, ó, nunca é tarde para a gente aprender. Esse papo de ai, tô velho, na minha época não era assim. É apenas desculpa para quem quer seguir desfrutando dos privilégios para ofender e discriminar. Mas, ó, nunca é tarde. Nem ninguém é velho demais para ser legal com alguém. Arrasou! Arrasou, não arrasou? Pedrinho era. Pedrinho é demais, Um amor de pessoa. Pedrinho, não é? Sim, ele foi diretor de um clipe quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. O primeiro clipe que eu fiz foi o clipe de Náufrago e a gente fez juntos aqui. A Paula me apresentou ele assim que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. É uma pessoa super querida. E o que ele falou também bate com você. O senhor deve ter sofrido, né, Marzinha? Com certeza. É, porque antes de entender-se enquanto ser humano, você de fato já está lá no meio da vivência ali de criança, adolescente, já tem outras pessoas que já passaram informação para aquele adolescente, para aquela criança, ela vai chegar no grupo e vai pulverizar tudo o que conhece, tudo o que sabe. E aí é quando a gente descobre o que significa, que na verdade ainda não é o que significa, mas os efeitos que tem na gente o preconceito, a discriminação, a diferença, porque o que é diferente se torna algo esquisito, estranho. As pessoas não sabem identificar o que é diferente como parte da gente, né? É estranhíssimo isso, mas faz parte da nossa vida. E pior ainda quando se torna alvo, né? Porque nesse momento, né, Cissa, muita gente está dizendo que a liberdade de expressão dá o direito de você dizer qualquer coisa, de você jogar ódio no mundo, jogar ódio no mundo. O Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQI e APN+, sobretudo travestis e pessoas trans. E o 13º ano trans e travestis. Exatamente. Consecutivo, né? Não dá para a gente exigir uma liberdade de expressão para colocar mais ódio no mundo. E é muito bacana até ouvir Du e Patrícia, porque como artistas, não tem artista a favor de censura, a favor de se calar essa liberdade. Bom, até tem artista que defende cada coisa absurda, mas enfim, é importante a gente falar disso, a liberdade de expressão deve ser preservada, mas não dá para a gente dar vazão a discurso de ódio, a preconceito, né, Patrícia? Olha a camiseta do Du, gente. Dá um close aqui, respeita a diversidade. Eu tenho essa camisa há um tempão, ela estava guardada, assim, para usar no momento. Quando a gente efetivou a vinda para o Sem Censura, eu falei, é hoje. Ai, amassou. Mas assim, amassou, Du, sim. Eu acho que a única coisa legal desse momento que a gente está vivendo é que está tudo vindo à tona, né? As máscaras caindo. Do ruim e do bom. É, do ruim e do bom. Nunca se falou disso, de tudo isso, como está se falando agora. Não quer dizer que está bom, mas está vindo à tona, sabe? É, claro, claro. Então, tem uma hipocrisia caindo por terra. Tem uma maneira que era de direito, né? De direito meu fazer isso, falar que você é alta demais, você é pequeno demais, você... Que hoje em dia não está mais muito legal, entendeu? Você não está mais tão autorizado a isso. E aí surgem as vítimas ativas, como o Pedrinho fala no vídeo, na que ele vai reagir. Amarjo, você tem uma representatividade muito séria no movimento LGBTQI e APN+, né? Você... E você é ativa nisso, né? Sim. Inspiradora, né? Eu percebi que isso fazia parte da minha vida quando o meu corpo, ele se tornou político, né? A partir dos primeiros movimentos que eu fazia, as pessoas começavam a perceber que aquilo representava elas de alguma forma. E minoria. Então, eu estava representando a minoria, que é preta, nordestina, uma mulher trans. Na época, eu estava num processo de identidade ainda, tentando identificar as pessoas logo querendo colocar em caixas, porque a nossa sociedade faz logo isso, né? O que que é? Vamos colocar aqui. Tem que resolver, né? Tem que resolver logo essa pessoa. E eu não consegui resolver facilmente durante alguns anos. Eu acho que os primeiros três anos de carreira da visibilidade mesmo foi, de fato, enfrentamento político e trocas e trocas e mais participações de programas falando sobre o que era transgeneridade, como eu estava me sentindo, porque, de fato, naquela época não se falava sobre. E eu estou falando época e isso é um cinco anos. Ah, pouquíssimo tempo atrás. Imagina vocês, no sentido do que eu me lembro da época de novela que um beijo, eu não sei se para vocês isso era comum de ver casais LGBTQIA+, porque na novela em si, na tela, não tinha, não existia. Quando chegou a primeira vez o beijo foi um grande espanto. Então, imagina para... Foi um beijinho chifrinho, né? Nossa, imagina... Foi um selim, foi um selim que a gente fez. Uma novela toda foi arruinada por causa de um beijinho da Natália Timberg e da Fernanda Montenegro. Da Fernanda Montenegro, exatamente. Da Babilônia. Todo mundo, ah, boa senhora, como se isso não existisse. Imagina explicar para as pessoas que não, a humanidade não é feita só de homem e mulher do espectro. Exatamente. E que o homem e mulher pode ser muitas coisas dentro disso. Ei, ferrou. Que aí a galera entra em pânico. Mas a indústria musical entende essa diversidade? Eu acho que ela entende porque a arte fez qualquer coisa de fato o poder de as palavras estarem pregadas nas canções e as canções tocarem o coração das pessoas e não ser mais sobre a imagem de quem está cantando mas o que eu estou sentindo mudou. Porque eu acho que o que mudou inclusive e fez hoje a maioria dos artistas LGBTQIA+, que nós somos mais de 10 artistas que estamos na visibilidade no momento cantando, fazendo shows, estando em festivais em sucesso. Mas isso só foi possível por causa dessa sensação esse sentimento que foi passado através do todo e não especificamente da imagem que era o que era trabalhado antes. E aí sim vem um lugar de passabilidade daquela imagem. A imagem agora pode estar por aqui a gente pode falar sobre ela a gente pode entender um pouco mais sobre mas o que fez mesmo foi o movimento da arte de sentir um ou outro, sabe? E é muito louco esse país com toda essa violência contra essa comunidade, né Cissa? É o país que coloca Pablo Vittal e Gloria Groove no topo das paradas Maju com uma revelação fantástica desses últimos anos e Lineker tendo o Grammy então assim a cabeça não fecha como é que esse país a conta não fecha e ainda tem especialista Felipe Cato agora Felipe Cato que teve aqui maravilhosa elogiadíssima também e ainda tem um dado que é curioso que também revela a hipocrisia que a Patrícia comentou há pouco que o país o Brasil é o país que mais consome pornografia a comunidade trans então quer dizer é realmente muita hipocrisia, né? É, eu acho que o grande sistema que foi criado pra gente e eu chamo esse sistema com ser porque é um sistema cis de fato ele foi pensado numa ideia de deixar todo mundo dentro de um mesmo quadrado isso se aparenta um pouco com uma com uma teoria da comunicação que era a teoria hipodérmica quando as pessoas queriam apenas e que os outros escutassem e fizessem exatamente aquilo que estava sendo falado nessa época era rádio imagina hoje a gente falando de TV de celular de qualquer lugar ter um pouco de informação não tem mais como você obter a informação em um lugar só e fazer com que todo mundo siga aquilo enquanto a gente está falando aqui agora tem crianças sendo descobertas no espelho pela primeira vez como eu aos 4 anos e estão perguntando aos seus pais oi mãe oi pai o que é que eu sou o que é que eu estou sentindo então as coisas mudaram não tem mais o mesmo tempo né? enfim não tem mais o controle então hoje é aliás tem uma frase desculpa imagina eu estou escutando muito sobre você eu estou lembrando de muitas situações que aconteciam no consultório o quanto esse radicalismo o quanto tanto para aquele que é o radical quanto para aquele que sofre o quanto que isso impactou na saúde mental para começar por aí esse ódio faz mal para quem tem essa essa obsessão as pessoas ficam o tempo todo só nesse nesse tema e a outra coisa que você falou assim aquela pressão de afinal o que que eu sou o cérebro ele demora praticamente mais ou menos de 25 a 30 anos nossa para se maturar então é absolutamente natural a pessoa simplesmente não saber o que gosta o que realmente quem é quantos sabores que você na infância gostava que hoje em dia você quanto você vê como que o cérebro vai transformando então você imagina a percepção do gênero quanto que também modifica então como é que ter pressão disso quer dizer a pessoa que tem a pressão de afinal você é tem uma frase que você disse que é assim quando eu era criança comecei a não me enxergar no espelho sim nossa foi difícil foi muito difícil é bonito isso não é é triste mas é muito triste é impactante igual o termo que Pedro usou ali de ser vítima ativa ativa é tão bonito isso porque é quase como se não casasse exatamente mas é eu cheguei a primeira vez no espelho eu tenho memória disso aos quatro anos por ali e eu chego no espelho e falo assim mãe então aconteceu uma coisa estava na casa do meu pai e eles já eram separados e eu vi o meu pai tomando banho nu na minha frente e ele tinha um metro e noventa e oito a cena de ver ele sendo da mesma cor que eu talvez eu ia ficar do mesmo tamanho que ele eu vi a cena ele nu eu falei meu Deus não você não 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 é isso e aí eu volto pra casa e chego em casa e falo mãe então tem alguma coisa errada porque ela fala isso até hoje a frase do jeito que eu falei eu falei pra ela assim mãe eu acabei de ver o meu pai mas eu pareço com a senhora como que eu pareço com a senhora e eu sou igual ao meu pai não tem como ser igual ao meu pai e aí ela ficou assim como é que resolve isso isso mais ou menos com quantos anos em 2001 eu achei que isso era eu nasci em 95 então você tinha uns 5 anos mais ou menos 6 5 anos 4 ou 5 anos muito novinha não é muito novinha muito novinha e a sua mãe reagiu como assim ela então tem uma coisa curiosa né minha mãe ela sempre foi minha parceira só que naquela época falar sobre qualquer falar sobre ser gay que lá em Salvador fala viado né usando no termo pejorativo era muito complicado principalmente falando de uma comunidade onde tinha um monte de gente ali todo mundo se via e tava na mesma família era beco então não dava era impossível o que que ela fez tentou o máximo segurar a informação e tentar me colocar dentro do sistema desse sistema como sei que eu falei antes o máximo possível que deu pra te proteger pra me proteger pra proteger claro foi um período doloroso porque gerou dor pra mim porque eu queria me expressar enquanto criança mas não conseguia me expressar da forma que eu queria exceto na casa das minhas amigas porque tinha todo um claro acolhimento tinha todo um acolhimento as minhas amigas acolhimento exatamente ai eu usava sapato das minhas amigas pegava pegava camisa fazia de peruca vestia a roupa da mãe da minha amiga ficava todo mundo rindo kkkk e ninguém entendia nada achando que era palhaçada que eu tava rindo e na verdade eu tava experimentando o meu corpo brincando já tava treinando pro palco tava treinando de fato já tava treinando entendendo mas é fantástico eu ser uma mulher trans e hoje falar do caminho de como foi construir isso pra mim de fato ser trans é transformar é se transformar pra entender quem é você o que você não sabe exatamente eu nasci eu não faço ideia de que ser aquele e que as pessoas eu chamavam de menino e de menina mas pra mim não era nada e o nada é alguma coisa eu acabei me transformando na Maju então não sou nada eu sou a Maju não, você é a Maju e aliás um disco maravilhoso com participações incríveis de Ivete Sagalo de um xamã xamã você conseguiu tudo isso com um disco maravilhoso e eu tô sabendo que vai pra turnê pra Europa em breve tô me preparando meu amor começo em Rosquil na Dinamarca festival de você vai arrasar nossa, eu tô ansiosíssima gente posso eu sair dos dois minutinhos? não, agora sim bateu a isquemia mesentérica total isquemia mesentérica isquemia mesentérica não tem problema ok esse nome não é bom não eu quero ter isso barriga eu fui recentemente pra Europa e eu fiz uma eu tava de lua de mel na época do casamento que já se foi também já se foi foi uma noiva linda noiva linda a Filandona você foi uma noiva linda vamos combinar foi excelente não, uma grande festa dos meus amigos e eu de fato me vendo enquanto noiva escolhendo vestido mas foi incrível aquela festa uma festa realmente mudou a minha vida valeu valeu tudo a gente aprende é tudo preparação a roupa a festa é o encontro dos amigos depois você vai superar o presidiano na peça deles pelo esquete de casamento mas assim eu fico pensando a quantidade de pessoas que passaram por isso que você passou mas não conseguiram chegar nessa identidade uau verdade que loucura que deve ser pessoas adultas já velhas já e não conseguiram chegar nesse lugar e hoje e hoje a gente tem alguns casos de pessoas sessentenárias e que estão nesse processo que deveria acontecer lá atrás mas agora de fato podendo serem elas inclusive elas são famosas na internet tem algumas pessoas que acabaram ficando famosas porque de fato é extraordinário depois de 50 60 anos a pessoa então pode ser é triste ao mesmo tempo né mas gente acredite é mais legal é mais importante conseguir chegar no lugar de se encontrar e se ver do que o tempo e tudo isso toda maldade você vai arrasar nessa turnê e eu quero te dar parabéns por outra coisa sua posição sua postura que é a palavra mais correta nas suas redes sociais que você é bem ativista eu te sigo é o maior barato e é necessário tá obrigada você você vai cantar no último bloco peraí calma eu tô no carro que eu tenho que fazer essa voltinha na cadeira que eu adoro é tipo a Dama Joga agora dá um burro do Silvio que ela fez assim na abertura cada hora demais uma paradinha aqui no nosso papo e depois de intervalo a doutora Vanessa Milha vai tirar todas as nossas dúvidas sobre um transtorno bipolar o assunto é sério aproveita e já vai mandando suas mensagens pra gente tá tô te esperando beijo mwah hoje no terceiro episódio de um milagre senhor Ali a partir de hoje está em período de teste como residente trabalhará pra nós bem-vindo ao time meus parabéns Ali é recebido por seus novos colegas no hospital e enfrenta a resistência do doutor o senhor sabe que não é o lugar dele já disseram a mesma coisa de você e o que dizem de você agora ele é o melhor cirurgião que existe não é 8 da noite na TV Brasil em diversos cantos do país o sagrado e a ancestralidade pelas lentes da produção independente a nossa medicina é na mata e a gente aprende com quem? com os pais né já vem de lá mulheres da terra e das águas eu sou filha nativa eu nasci aqui e me criei aqui lutas e conquistas vou me amar do jeito que eu sou do jeito que eu nasci natureza feminina estreia hoje 11 e meia da noite a tela que te coloca dentro da sala de concerto conjuntos musicais se apresentam em espaços onde a música reverbera partituras aqui na TV Brasil a tela da gente sábado o sistema de válvulas e contrapesos consiste basicamente em abrir o gás para o balão descer a nova série da TV Brasil mas se você quiser fazer o balão subir basta perder lastro Santos Dumont e o Sem Censura está de volta e eu quero muito que vocês participem mandem perguntas mandem dúvidas use a hashtag Sem Censura ou pelo zap 219-9903-5329 vou repetir 219-9903-5329 o telefone do whatsapp é 9903-5329 dê a sua opinião sobre o nosso bate-papo perguntas esse espaço aqui é meu é seu é nosso é do Brasil tá no último bloco a gente vai mostrar todas as nossas interatividades e as mensagens que vocês vão mandar vai se preparando aí tá doutora Vanessa agora o negócio é certo você já falou que eu tenho um negócio aí que eu nunca soube que eu tinha foi o nome foi o nome você sabe que neurologista às vezes falam tem que colocar a tecla SAP mas esse nome eu estou traumatizando eu não tenho esse treco não quero que arranje estresse aliás antes de falar qualquer coisa esse rapaz aqui ele foi assim quando descobri Carlos Eduardo Andrade o que vem por aí você foi motivo de muita endorfina para muitas pacientes porque quando foi divulgado enfim vou participar do Moscov olha eu sei que tiveram muitos depressivos muitas vovozinhas pós AVC que agradeceram é uma fonte de endorfina e serotonina serotonina nossa a ocitocina a calorcina é mais um futuro então já agradeço porque já fez realmente já fez seu serviço já ficaram muito felizes já ficaram muito felizes agora vamos lá falar certo doutora quais são as características do transtorno bipolar como o nome fala mesmo existem dois polos então existem fases que a pessoa tem manifestações depressivas e fases que tem ou hipomania ou mania e o que que é a depressão depressão é você ter sintomas de falta de motivação falta de energia sensação de culpa tristeza falta de prazer enfim a pessoa fica deprimida o dia pode estar um arco-íris e a pessoa só enxerga cinza às vezes não tem nem força para sair da da cama enfim e aí já existe um outro polo em outro momento esse mesmo cérebro que estava lá apagadinho sem quase atividade simplesmente ele fica exatamente no lado oposto vai para a mania a mania o que que é a mania é aquela sensação né inclusive a pessoa quando está em mania ela fala alta euforia assim é agitação é muita energia a pessoa fica ligada na tomada inclusive não consegue às vezes dormir faz tudo ao mesmo tempo e fica com aquele pensamento acelerado fica desorganizado às vezes a pessoa tem aquela percepção de que acha que está fazendo tudo e fazendo bem né porque às vezes está fazendo bem já faz e na realidade não fica um bombardeio de ideias né e com muita muita energia agora é possível ter essas duas essas duas sensações euforia e depressão no mesmo dia é possível não é o mais comum né existem vários tipos né de transtorno afetivo bipolar e o menos comum é justamente esse que a gente chama né de alta ciclagem né isso assim realmente é muito interessante porque como um cérebro às vezes pode estar absolutamente né hipotivado e no mesmo dia ter essa mas não é o mais comum o mais comum são fases depressivas ou seja às vezes duas semanas né com aquele humor deprimido e cicla com essas fases de euforia que aí também às vezes entra em psicose né às vezes a pessoa imagina é um bombardeio né aquele pensamento acelerado muita atividade nesse cérebro desorganiza quando desorganiza às vezes a pessoa pode ter delírio pode ter alucinação né pode ter todos pode ter atitudes de risco então às vezes a pessoa às vezes vai muito pra bebida vai muito pra sexo e aí depois uma fuga né eu não sei eu falo que fuga muitas vezes é quando você às vezes tem que ter a opção eu acho que ali falta é tão desorganizado aquele momento do cérebro porque quando a senhora fala a senhora é óbvio o tempo todo é péssimo mas olha só Vanessa quando você falou assim bebida sexo são coisas que procuram prazer entendeu dopamina na verdade o ser humano é motivado pelo prazer todo mundo gosta de prazer mas o que provoca isso a pessoa nasce assim não existe nenhum transtorno que seja tão genético quanto o transtorno afetivo bipolar é genético então ele não é só genético como tudo é multifatorial existe as questões orgânicas existe as questões psicodinâmicas mas só pra ter uma noção se um por exemplo uma mãe ou um pai tiver transtorno afetivo bipolar existe uma chance de quase que 60 a 70% do filho manifestar então assim não é porque você tem um familiar que a pessoa vai deflagrar aliás 99% dos transtornos das doenças na verdade tem que ter suscetibilidade genética tem pessoas por exemplo que tem diabetes e que assim as vezes só chega o cheirinho de um pudim já vai ter a glicose lá em cima e tem pessoas que são super às vezes desreguladas e às vezes vão ter na verdade não vão ter por exemplo diabetes e a mesma coisa do transtorno afetivo bipolar você tem que ter tem que ter trigger tem que ter o gatilho mas a questão genética ela realmente ela talvez seja o fator no transtorno afetivo bipolar mais importante Vanessa tem uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente fala de saúde né Cissa porque alguns termos eles ganham eles furam a bolha como a gente diz muito hoje em dia e passam a fazer parte do cotidiano todo mundo fala ah tá fulano tá bipolar e as vezes é só porque fulano deu uma opinião de manhã sei lá não quero comer bife na janta de noite virou gíria aí só fala assim bipolar e tal não é disso que se trata a gente pode continuar mudar de opinião o negócio é sério a gente pode continuar isso não na realidade eu sou libriano por isso que eu fiz essa pergunta e novamente eu também sou libriano tô aqui assim gente primeira coisa pra você ter qualquer na verdade diagnóstico de transtorno você tem que ter muita perda muita desfuncionalidade nós somos bichinhos humanos e que a gente tem emoções nós somos afetados eu reparei quando vocês chegaram aqui já tem como que você afeta o humor como que você afeta ela enfim porque nós somos seres nós somos afetados mas isso não quer dizer que se a gente tem um momento de tristeza um momento de angústia um momento você já tem esse diagnóstico não é porque às vezes a pessoa é um pouco mais intensa a pessoa é um pouco mais vibrante porque senão todo mundo que usa batom vermelho expansivo vai ser bipolar existem critérios específicos existem critérios específicos a pessoa pode por favor não desculpa é difícil você fazer o diagnóstico deve ser assim sempre a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em fazer um diagnóstico então isso carece obviamente de uma anamnese isso carece de uma investigação que vai lá desde de picorruxo você vê os fatores deflagradores mas assim em suma você precisa ter inclusive um tempo de manifestações desses sintomas não é você ter apenas um dia ah um dia eu fiquei porque assim gente todo mundo um dia ficou borocochô todo dia todo né ficou expansivo mas existe uma questão de permanência e de uma desfuncionalidade e assim aí óbvio não só a questão da anamnese da entrevista mas existem também outras investigações porque assim se uma pessoa tem uma manifestação por exemplo depressiva não necessariamente a pessoa tenha por exemplo um transtorno depressivo a pessoa pode estar com hipotiroidismo a pessoa pode estar com uma deficiência de vitamina B12 a pessoa pode estar com outras alterações orgânicas porque neurônio com outro neurônio tico com teco para que exista essa comunicação vários fatores eles intervêm então é muito importante que seja investigado porque você pode ter um quadro psicótico secundário você pode ter um transtorno inclusive induzido por medicação isso que eu ia te perguntar como é que é o tratamento para um transtorno bipolar eu espero passar muita esperança aqui porque às vezes o que eu percebo quando alguém fala assim nossa tem aquele estigma ai até esconde a pessoa fala não isso aí parece que tem que botar embaixo não transtorno afetivo bipolar assim como um transtorno uma hipertensão arterial uma diabetes existe tratamento e não é só medicamentoso tá certo aliás existem casos por exemplo que isso eu estou falando mais ou menos de 30% dos pacientes que não respondem a terapia com psicofármicos aliás transtorno afetivo bipolar é muito importante que seja realmente bem diagnosticado porque muitas vezes é confundido com depressão e muitos medicados às vezes medicados com antidepressivos que vão piorar claro e vão fazer a pessoa ter vários surtos então primeira coisa é um diagnóstico preciso mas em relação não é só a parte medicamentosa existe a questão psicoterapia existem outras estratégias hoje em dia modernas como a estimulação magnética transcraniana que é uma terapia por exemplo não invasiva em dolor e que literalmente você consegue modificar um padrão do cérebro de uma forma focal incrível porque o desafio da medicação é que às vezes ela atua aonde precisa mas ela também atua às vezes onde não precisa até você acertar na medicação às vezes quando você muda várias vezes mas também existe teste farmacogenético que te ajuda a utilizar com precisão uma escolha mais precisa que também pode ajudar mas não necessariamente a pessoa vai ter uma resposta muito positiva somente com a medicação às vezes é um desafio porque às vezes você achata tanto porque existe eu adoro por exemplo os pacientes que eu tenho eu acho extremamente criativos vívidos eu acho que tem e se às vezes você também utiliza a medicação que faz com que a pessoa achate de uma forma não é mais aquela pessoa então essa esse equilíbrio é realmente desafiador é importante é desafiador porque de vez em quando o remédio o farmáculo ele dá uma blindada nas emoções eu já tomei então eu sei assim eu sou uma pessoa muito passional eu sou uma pessoa intensa eu sempre falo os contidos que me perdoem mas eu nasci intensa e eu não gostei por exemplo quando eu fiquei eu podia ver um filme com uma criança sofrendo não posso ver filme eu sou completamente boba nessa coisa não posso ver um filme com uma criança sofrendo e eu vi a Susan Saran maravilhosa vendo o filho dela com um doente eu digo como é que eu posso estar vendo isso desse jeito ficou indiferente fiquei blindada sabe eu tenho uma pessoa querida dava uma coisa e eu falava que legal engraçado eu tive uma experiência parecida com ansiedade porque eu entendi que eu sou muito ansiosa fui atrás da minha terapeuta conversar com ela e aí a primeira coisa que eu falei foi eu não quero tomar remédio eu falei o que é isso ela porque uma vez mas é maluquice a gente não faz isso em casa pelo amor de Deus mas amigos conversando ai eu tenho remédio disso eu tenho remédio daquilo ai eu estou ansiosa não façam isso só que eu fiz e ai eu descobri que eu modificava muito a pessoa ia para um outro lugar e falei gente que absurdo e você falou dessa sensação de não estar só com você naquele momento você está em um outro estado você está em outro estado e de fato eu tratei ansiedade trato hoje em dia ansiedade com terapia com outras formas por exemplo neuro biofeedback é fantástico para a ansiedade vocês que fazem muito essa coisa da respiração para falar gente existem técnicas neuromodulatórias interessantíssimas mais uma vez eu não sou de forma alguma contrária à medicação não nem existe sempre uma aplicabilidade mas a gente também tem que olhar quais são as prioridades também da pessoa o olhar do outro do paciente em si porque as vezes as vezes por exemplo acontece isso estou tratando um paciente e que tem de repente disfunção erética por conta do medicamento as vezes aquilo ali para a pessoa é morte é claro então as vezes para o outro de repente é o ganho do peso para o outro então nem sempre a gente consegue como eu falei atua onde precisa mas atua onde não precisa então entender que existem também outras estratégias é bem interessante eu acho que entender a importância fundamental sempre nessas situações da família e dos amigos né esse olha esse suporte ai pelo amor de Deus eu acho que é que deve ter reparado todo mundo que passa eu vou abraçando e tudo esse apoio o acolhimento quando você se identificou com as suas amigas você gente isso isso já faz um bombardeio serotoninense você veio assim passou deu aquele sorriso já teve um afeto então é muito importante e outra coisa as vezes as pessoas acham que depressão é tristeza é fundamental muitas vezes é o familiar que as vezes tem que dar esse suporte para procurar ajuda porque as vezes existem muitas pessoas simpáticas mas não empáticas eu escuto muito assim vamos lá vai fazer atividade física a gente sabe que num caso de uma depressão é fundamental todo um suporte a atividade física espiritualidade socialização mas as vezes a pessoa não consegue as vezes não tem força você não fala para uma pessoa com AVC e fala olha sai correndo uma maratona ninguém faz isso então muitas vezes nesse assunto nessa parte da depressão na parte dos transtornos afetivos existem muitos simpáticos mas poucos empáticos então ter alguém que fala assim olha vamos lá vamos pegar uma opinião um médico um psicólogo psicólogo fazer psicanálise não é amigo do boteco que conversa é uma pessoa que entende as suas crenças que acaba entendendo você e aquilo que de repente é um trigger que deflagra ainda mais esses agora me responde rapidinho que eu tenho que ir para o intervalo o transtorno bipolar ele tem cura 99,9% das doenças e dos transtornos não tem cura não tem hipertensão arterial tem cura não diabetes tem cura mas claro que tem é isso e a grande maioria responde muito bem vida normal exata graças a Deus e pode ser muito feliz que isso é muito bom né assim buscar realmente essa graças a Deus tem muita coisa para fazer ai Vanessa muito obrigada muito obrigada gente a gente vai para o intervalo mas olha tem mais censura para você fica aí que a gente volta com interatividade que eu adoro até já beijos muah bom dia atendente Selby que posso ajudá-la fortaleza tem sol mar turismo a droga não aqui não tem droga porque é é ilegal né e agora muita confusão é uma surpresa se aveste não que diabo é isso uma produção independente direto do Ceará estreia hoje nove da noite nós somos os palhaços com sangue e pangaré pai e filho unidos pelo circo até que um deles resolve desistir da vida de sonhos e viver o teatro ilusório da realidade o palhaço hoje nove e meia da noite na TV Brasil as manhãs da TV Brasil começam com educação documentários cultura turismo música culinária e os biomas brasileiros conteúdos da rede nacional de comunicação pública com a cara do país você tem um encontro com o Brasil aqui na tela da gente aqui na Amazônia eu me deparo com uma realidade do água da pujança da natureza a produção regional independente a fotografia é e sempre vai ser um instrumento dessa crítica social e a arte traduzida em imagens eu acho que a minha forma de fazer política fazer com que essas pessoas possam falar sobre a vida dela Olhares do Norte Pará estreia quinta onze e meia da noite aqui na TV Brasil a tela da gente e a gente está de volta a gente popa aqui atrás está bombando eu adoro quando vai para o intervalo quando todo mundo continua conversando conversando e vocês também porque as mensagens não param de chegar olha que delícia a gente pediu e vocês mandaram porque vocês são muito lindos gostosos muitas mensagens mesmo obrigada gente vamos ver algumas por favor bota aí pra gente a Carolina Veloso Duarte falou só quero agradecer a todos pelo novo sem censura vivo em Braga, Portugal e assisto pelo Youtube parabéns Cissa parabéns Muka ouvinte assíduo há dois anos do Espeito e do Muka olha Carol um beijo obrigada Carolzinho um beijo adoro Braga adoro aquela terra Lucelena Majur que voz maravilhosa parabéns Cissa o programa continua empolgante um deleite em minhas tardes obrigada Lucelena muito obrigada de coração o Zed do Moscov sempre foi meu crush ainda mais com essa camisa esse é o Zed a Lídia Russo adoro quando a doutora Vanessa Miller está no bate-papo ela é ótima viu Vanessa graças aí Lídia obrigada Lídia por participar que mais? de novo a Lídia ela gosta de todas a Lídia gosta muito a Lídia gosta muito o Luiz Santiago de Vitória Espírito Santo gostaria de saber se onde a Patrícia Travassos encontrou a fonte da juventude porque está cada dia mais linda está vendo? eu falei para ela o André Lima sem censura a do Moscov é igual ao vinho também está vendo? agora falou que vai fazer personagem de velho imagina vai conseguir a Rosana Uma de Petrópolis sem censura já é meu programa diário das tardes Patrícia e Edu estão sendo aguardados em Petrópolis com duetos e a gente vai lá maravilhosos a gente vai lá vocês vão né para Petrópolis a gente vai para Petrópolis a gente vai fazer agora a gente vai fazer Curitiba pode falar isso? pode falar tudo a gente vai fazer Curitiba vamos falar que a gente tem um produtor na nossa orelha é que a gente vai fazer uma turnê agora com sete cidades além de Curitiba que a gente abre a nossa turnê com o Festival Curitiba a gente vai para Teresina Recife Natal Salvador João Pessoa Brasília e Maceió e que época que é isso mais ou menos? então é abril maio junho abril maio junho todo final de semana gente que turnê maravilhosa vocês vão bombar começando por Teresina graças a Deus vocês vão bombar 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 e eu fico pensando nas praias eu quero ficar eu quero ficar eu quero ficar a Maria do Carmo doi Patrícia acalmem seus corações Curitiba é fria de clima mas receberá vocês com calor a plateia do Teatro Guaíra não é fraca não cerca de 2.500 pessoas as borboletas tudo já viu? eu quero ficar muito assim a hora da risada olha o Antônio Vitor está dizendo o seguinte pra gente eu estou amando muito sem censura especialmente hoje com minha diva Patrícia Travassos gostaria de saber se ela é como a Grace da novela se ela é esotérica autoastral zen eu sinto essa energia maravilhosa de paz nela de vida e olha que ela também já foi vampira hein Patrícia é meio assim você é a Patrícia é ela é minha amiga ela é meio zen ela fica meio zen mas ela sabe exatamente o que ela quer ela é danada o Rodrigo estou revendo vampira e a Patrícia faz a inesquecível Mary Matoso o programa está ótimo que delícia ter a companhia da Cissa todas as tardes obrigada Rodrigo obrigada obrigada a Luz de Flamengo a Luz está dizendo o seguinte gente olha voltei de um tratamento de quimioterapia e vocês estão me trazendo alegria e excelentes papos informativos e alegres Lourdes um beijo que seu tratamento dê totalmente certo e vai dar e já está dando o Adiel Oliveira está lindo o programa hoje um abraço especial para a Patrícia e para o Du grandes figuras da arte brasileira ai aí Adiel obrigada 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 meus amores eu quero agradecer muito a vocês ao tempo de vocês agradecer a minha bancada maravilhosa meu parceiro Muka minha irmã de vida Patrícia meu amor dozinho você Carlos Eduardo agora ela mudou totalmente Maju você é a minha coisa mais linda do mundo você é muito incrível aqui com você é fofo vai lá para o palco vai por favor enquanto eu dou um beijo aqui na Vanessa Vanessinha muito obrigada você foi imprescindível e muito importante viu muito obrigado quero agradecer você ai de casa a gente passou uma tarde maravilhosa juntas não foi maravilhoso foi bom para você para a gente foi ótimo não foi foi delícia para a gente foi muito bom e a boa notícia é que amanhã tem mais vou estar aqui te esperando ao vivo às quatro da tarde e para encerrar o nosso programa de hoje a gente vai ouvir essa maravilhosa essa linda Maju cantando tudo ou nada um beijo boa noite obrigada mais uma vez muita luz e até lá beijão vamos lá Maju é contigo vamos lá eu espero vocês arriscarem auto sabotagem nos tira de nós sigo hackeando meu mundo feroz pra ser veloz tem que arriscar tudo ou nada auto sabotagem nos tira de nós sigo hackeando meu mundo feroz pra ser veloz tem que arriscar tudo ou nada já tentaram me parar esperei a falha vivem comparando uma beleza que não se compara se sua alma brilha não precisa invejar ninguém no caminho da vida só a vida é que pode além eu fiz tão feliz vou atrás do que eu quis tomando e sendo amada na minha casa é tudo isso é queen meu reino é ser feliz odeio concorrência mas se quiser você vai ter cicatriz auto sabotagem nos tira de nós sigo hackeando meu mundo feroz pra ser auto sabotagem nos tira de nós sigo hackeando meu mundo feroz pra ser veloz e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma